O que é isso, Luiz França? Mas o que é que é isso? Luiz França, hoje o bagulho aqui vai desabar, meu irmão. Vai desabar, mano. Quando ela subiu no elevador, o cara já de baixo já ligou e falou assim, meu irmão, tá subindo aí um foguete, tá subindo aí um tsunami. Parou aqui o prédio todo, viu? Parou o prédio inteiro. Tu até trocou de camisa, tu é vagabundo. Sim, eu troquei, coloquei. Você é vagabundo, meu irmão. Não, eu tenho que receber bem as pessoas, cara. Tu tava com a camisinha preta, quando você viu a imagem dela subindo no elevador, tu falou, o que é que é isso? E foi correndo botar essa blusa azul. Tu acha que tu vai ter mais sorte com essa blusa azul? Tu acha que tu vai entrar no combate? Tu acha que você tem chance com uma mulher dessa? Eu vivendo com os olhos dela, de repente isso faz alguma coisa. Você já viu os olhos já de perto? Eu vejo sempre, meu irmão. É mesmo? Você vê de pé? Ah, meu irmão, lá no Ratinho, ela é o destaque do Ratinho. Ah, é? Os meus amigos lá do Rio de Janeiro, eu tô tudo louco, meu irmão. Eu falo, malandro, quando é que você vai apresentar essa mulher? Eu falo, meu irmão, fica na toa, meu irmão. Essa mulher não dá bola pra ninguém, não, meu irmão. Essa mulher é bababá, bebê, bebê. Ô, Luiz França, e ela tá aí, hein, bicho? Ela tá aqui. Tu tá arrepiado, né, Bruno? Eu tô arrepiado. Hein? Já tá bebendo, Luiz França? Já tô bebendo, já tô. Dá o teu recadinho pro pessoal da Os Cortes, cara. Ah, o pessoal da Os Cortes. Que hoje vai ser bom, hoje vai ser bom, meu irmão. Vai, vai ter bastante cortes. Essa mulher que tá aqui hoje, que a gente vai mostrar, meu irmão. Os caras vão ficar loucos, essa molecada vai ficar louco, hein, bicho. Então, pessoal da Os Cortes, primeiro, muito obrigado, só que tem umas regras, né? É, negócio de 48 horas, né? Depois de 48 horas, vocês podem mandar bala nos Cortes. Os Cortes é bom, barata, barata, jogando, barata, senta o pau depois de 48 horas, senta o pau, bota os Cortes, aí que os Cortes tão bem legais. Vamos receber com muitas palmas, com muita alegria. Ela é loura, ela tem olho verde, ela é maravilhosa. Quando ela abre a boca, parece que a sensualidade entra dentro de você, meu irmão. Lá no SBT, os caras têm orgasmo só de olhar pra ela, meu, quando ela passa no corredor. Vamos receber ela, nossa lindíssima Lola! Lá, a nossa russa! Agora não tem mais palmas, antigamente tinha mais palmas, mais palmas falsas. Você pagava, né? Não, a gente botava aqui as palmas falsas, mas o pessoal do YouTube é muito crítico, assim, eles falam assim, mas a gente não gosta de palmas, a gente não gosta de... A gente tem gente aqui, não, né? Vamos bater palmas, 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 palmas. Aqui ninguém tá sendo pago, aqui é palma orgânica, né? O que é isso? Assim como os orgasmos orgânicos que vocês vão ter agora. O que é isso? Ô, Lola, pô, o pessoal tá impressionado contigo, as pessoas não te viram pessoalmente. Eu já tô me acostumando, porque eu te vejo lá na segunda-feira ao vivo, eu te vejo, eu te vejo você passando... Mas você me olha assim, tipo, meio de ladinho, né? Eu olho meio de ladinho, porque eu fico meio assim... Fica acanhado, né? Eu fico preocupado. O ratinho tem ciúmes, sacou? O ratinho tem ciúmes, pô. Tem? O ratinho morre de ciúmes, eu não conheço. O ratinho, ele te olha com aquele olhar de... Não é de ratinho, é de camundongo. É de camundongo, ele fica louco. Você sempre deixou as pessoas loucas assim? Sempre desde que você... Assim, como é que foi a tua adolescência? Sempre fez sucesso com 18 anos, com 15, com 16, com 17? Você sempre, assim, atordoava as pessoas quando você passa... Você está percebendo, está deixando ele se... Quando você passa, vai, 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 vai. Conte-me mais sobre isso. Quando você passa, as pessoas sempre sentem mais ou menos a mesma sensação que todos nós sentimos. Vocês perceberam que a voz dele mudou, né? Ele começou a usar aquele tomzinho de voz mais sensual, ele baixou um pouquinho, né, de frequência. A gente tem que ser verdadeiro, por exemplo. Já vieram muitas mulheres aqui, aqui já vieram muitas mulheres. Opa, a voz mudou de novo. Mas hoje, mas hoje você deu, ela fez uma parada. Você viu ali quando todo mundo se juntou ali? Você viu, Lufrace? Eu vi. O diretor Silas. Sim, já tomou até uma dose ali. O Sandrinho, o nosso cortador ali, o Tiago. Você mesmo trocou até de camisa. Troquei. Troquei. É, bebinho, bebinho. Gente, eu posso contar por que que eles se juntaram todos? Conta, meu amor, fale. É porque nós temos uns ótimos drinks ali, tá? Então, todo mundo junto, todo mundo bebe, todo mundo conversa. É por isso que tem a galerinha, né? Malandro, eu vou te falar, Malandro é aquele nome que veio junto com você, né? Aquele nominho que você merecia, porque é malandro mesmo, eu vou te falar. Agora, mas me diz uma coisa, quando você canta uma mulher, você também usa esse tãozinho? Você baixa a frequência? Eu baixo, eu baixo, eu faço de tudo. Eu baixo, eu faço de tudo, depende da mulher. Mas você baixa tudo ou você sabe alguma coisa, né, filho? Pelo amor de Deus, né? Com certeza, a gente sobe mais do que baixa, né? A gente sobe mais do que baixa. Agora, Lula, você é russa, você nasceu aonde? Porque as pessoas ficam curiosas. Todo mundo fica me perguntando, ela é russa, não é verdade? Ela faz um tipo? Ela imita uma russa? Não, você é russa, de natureza russa. Exatamente. Bom, vocês já perceberam, né? Eu tenho aquele sotaque, né? Eu tenho aquele sotaque bastante característico. E, além disso, vocês já me ouviram falar russa. Eu sou nascida na União Soviética, gente, país que não existe mais. Não existe mais, né? É relíquia, praticamente, né? Você nasceu na União Soviética. União Soviética. Aliás, agora, bom, agora nós estamos na Páscoa Russa, na época da Páscoa Russa. Páscoa Russa Ortodoxa, tá? Então, todos os ortodoxos, parabéns. Feliz Páscoa. Mas tá Páscoa agora? Tá Páscoa, né? Então, porque vocês são católicos, nós somos ortodossos. É diferente, um pouco diferente. E também, a gente, bom... Então, eu vou te dar um ovinho de Páscoa, né? Só um? Eu posso te dar dois. O Ratinho falou que ele tinha três. Então, você, pelo menos, né? Cada um não oferecendo um. É porque o Ratinho falou que tinha três bolinhas, bicho, no programa dele. O que é dito a diferença, hein? Agora, ele falou que tinha três bolinhas, três testículos. Eu também, porque é passado, eu nunca vi uma coisa dessas. Você nunca viu, assim, uma pessoa com três testículos? Eu espero também não ver, né? O que eu faço com aquilo? Pra quê? Sei lá, às vezes tem gente que gosta de brincar. Mas pra quê, né? Não é boliche, né? Não, é, sei lá. Fazer aquela coisa de calma, né? Que vai fazendo assim com as bolas. Tem gente que faz isso. É, que faz uma brincadeirinha. Você tem dois testículos. Você tem tipo de que fez. Você tem maquinha. Você olha aqui, gente. Aquelas bolas chinesas, já ouviu? É, tô vendo. Você vai pra acalmar. Então, às vezes... Você se acalma com as bolas? Não. Não? Não. Você perdeu um pouquinho o fio do meado. O que você queria me perguntar? Quando você... Você tá bebendo vodka? Não, agora eu tô bebendo um cocktail, que é a Moscomule, que vocês me ofereceram, que é um cocktail russo. Não é russo? É verdade. Ah, dizem que é russo. Tá escrito aqui na ficha. Quando você bebe vodka, você fica muito entusiasmada. Você fica assim, com vontade de fazer sexo. Essas coisas assim. Porque... Tá bom. Tá aqui na ficha. Quando ela bebe vodka, ela fica com vontade de fazer sexo. É verdade isso? Porque eu não sei. Cada um tem uma mania, né? Cada um tem uma mania. A vodka te faz você sentir vontade de fazer sexo. Te baixa esse bagulho assim. É uma coisa assim que mexe com você. A vodka, assim? Porque eu não sei. Eu tô deixando ele falar. Você está me recebendo. É, tá deixando. É onde que ele chega? É uma pergunta. Onde que vai ser o fim? Tá aqui na ficha. Entendi. Ela toma vodka, ela fica com vontade de fazer sexo. É verdade isso? Ô, meu anjo, eu sou russa. Nós nascemos com essa vontade, entendeu? A vodka sou uma meira consequência. Ah, você nasce... A russa já nasce com vontade de fazer sexo. É normal de uma mulher. Que coisa linda. Você tá vendo? Eu também acho. Ô, Rus França, você tá aprendendo, Rus França? Eu tô aprendendo. Tô aqui só. Você tá aprendendo, Rus França. Você tem que tomar mais vodka, porque você tá muito aposentado. É verdade, é verdade. Você perdeu a vontade de fazer sexo. É verdade, mano. Você só quer fazer stand-up, só quer fazer negócio de podcast. É verdade. Eu tenho que voltar, eu tenho que... Agora, Melandro, me diga uma coisa, porque eu tô muito curiosa. Fala, meu amor. Você é que manda. Você fala o que você quiser aqui hoje nesse programa. Essa coisa de malandragem, ela vem assim, de verdade? Não, não. Não? Não, não, não. Olha como ele baixa a mão. Não, não, não. Isso pode na sensualidade. Eu, aliás, eu vou falar... Aquele Barry White. É. Não, eu não tenho nada de malandragem. Eu sou uma pessoa que eu busco ainda a minha cara gêmea, a minha... Você não tem? Não, não tenho ainda. Não tem? Você é solteiro? Eu sou solteiro. Afirma aqui agora, aqui agora, em bar, a todo mundo testemunha que você é solteiro. Nesse momento aqui, olhando pra você, eu fiquei solteiro agora, nesse momento. E você é solteiro no Rio também? No Rio também, estou solteiro. A salona... Eu já tô solteiro. Sai de olhar pra lá, eu já tô solteiro, velho. A pessoa fica do nada, né, Melandro? Me diz uma coisa, você sempre foi bonita? Desde que você nasceu, você cresceu, você nasceu na União Soviética, você viajou muito, você foi pra onde? Conta um pouquinho da tua história, pra gente conhecer o pessoal. É, vamos deixar a conversão um pouco mais séria, né? Então, eu saí de lá. Qual o seu nome todo? Lola Nikolaevna Milnik. Aquela coisa que vocês... Eu vi que vocês pegaram, puxaram do Wikipedia, e mentira, gente. Eu não sou aquela coisa de Nikolaevna... Que era Ivanovna? É o nome da... É Olga, não sei o que vai ser Olga. É Olga Ivanovna, não, não, não tem nada a ver comigo. Eu sou Lola Nikolaevna Milnik. Isso é meu nome verdadeiro, tá? Não é Milnik? Milnik. Milnik. Tem uma coisa interessante que ela tava falando, Luiz França, por exemplo, lá... Por exemplo, como é o nome do seu pai? O primeiro nome do seu pai? Ataniel. Como é que é? Ataniel. Tá falando sério. É sério? Não é piada. Não. É sério. Tá falando sério. O nome do teu pai? Sério, é Ataniel. É o primeiro nome dele? É. Então o seu nome seria Luiz França, Ataniel... Ataniel Levitch. Ah, porque tem o primeiro... É como... Claro, você pega o teu nome, logicamente, né? E isso é oficial pra homem, pra mulher, pra todo mundo. Isso vai oficialmente no passaporte, no documento, aonde você pega o teu nome e o nome do pai, tá? É como se for filho de... Entendi. E depois o sobrenome. Então, no seu caso, seria Ataniel Levitch. Que engraçado isso, hein? Que louco. Aí se você tivesse um filho, seria... Se fosse Antônio, seria Antônio, Luiz... Ah, vai passando do pai pro filho. Claro. Sempre o pai, tipo, o nome, o primeiro nome do pai... Não, o primeiro nome é o nome que foi dado pra criança, né? Pra pessoa. O primeiro nome da criança, Antônio, e depois o nome do pai. Exatamente. E depois o sobrenome. Todo mundo tem isso. E tem alguns nomes exóticos, né? Como a da minha assessora, que o nome dela é bem comprido. Daqui a pouquinho, ó, eu vou convidar até a assessora daqui a pouquinho, no meio da... Mas assim, é que se você colocar ela aqui, você só vai ver as pernas. Vocês vão ver o tamanho da assessora dela. Ela deve ter um metro e noventa, né? É russa também, né? Ela é russa. Ela tem quase um metro e noventa, é verdade, gente. Um metro e noventa, quando você sai com ela na rua... Agora, eu posso falar uma coisa? Fala, boa. Como que uma mulher de um metro e noventa arranja um namorado no Brasil? Olha, nós estamos aí na parada. Nós estamos aí na parada. Eu vou te falar uma parada, bicho. Eu já tive mulheres altas. Não, uma parada e eu tenho certeza que você teve várias. Eu já tive mulheres altas, sacou? Mulheres altas. Opa, iai. É como você escalar um Everest, entendeu? Mas é bom. É muito bom. Sempre tem aquele prêmio no final. Não, é bom demais. No final, quando você chega no topo, tá maluco. É a glória. É a glória. Quando você olha pra baixo, fala, consegui. Mas, ô Lola, você viajou muito? Você morou sempre na Rússia? Eu fui do meu país, da União Soviética, aos 14 anos. Eu fui morar na França, da França fui morar na Argentina, da Argentina, Chile. E a minha primeira formação, todo mundo já sabe, que é artes cênicas, que é academia de arte, eu sou bailarina formada, mas, logicamente, eu tive que fazer outras coisas, como, por exemplo, teatro, canto, eu toco piano, e tudo isso forma parte da nossa formação das artes cênicas. Então, eu tenho essa minha primeira formação, mas a segunda é um pouco mais diferente e bastante mais inútil na minha tradição, que é, eu sou advogada. Eita, vai processar a gente. Ah, você é advogada? Eu sou advogada. Doutora, doutora Lola. Exatamente. E aí? Já subiu no tribunal, já condenou alguém, já bateu o martelo. Eu posso te falar uma coisa? Gosta de bater o martelo. Gosta de bater o martelo, pá. Gosta de bater o martelo, pá. Gosta de bater o martelo, pá. Eu não sei, mas dependido é juiz. Mas eu já fui mandada tantas vezes para os tribunais, né? Sério, meu amor? Com aquela sainha bem justinha, assim. Que isso? Com aquele jeitinho de... Fala como é que é. Ah, eu não sei. Você pode me orientar com aquele sotaque? Ah, todo mundo me mandava para o tribunal, né? Procedimento que dura normalmente duas, três horas, eu fazia bastante mais rápido. Porém, eu nunca exerci. Então, é um diploma que eu tenho assim penduradinho, porque os papais quiseram, então pronto. E você é bailarina formada, né? Bailarina formada. Porque eu estou sabendo que você é professora de balé, professora de dança. Não, professora não. E eu sou bailarina, né? Bailarina mesmo, de se apresentar. Porque uma coisa é pedagogia, outra coisa é você exercer e você ser realmente bailarina. E qual o estilo? Balé clássico? Eu fiz balé clássico, porque a gente sempre começa com isso, a gente parte, é a nossa base. Porém, o estilo que eu sempre competi, eu até fui competidora nacional, que era ballroom dancing. Sport ballroom dancing. É um estilo um pouco diferente. Ô Lola, me diz uma coisa, ô Luiz, você acha que um cara para conquistar essa mulher, por exemplo, uma mulher que é bailarina, o que você tem que saber fazer? Pelo menos dançar. É o mínimo. É o mínimo é dançar, meu irmão, porque se a mulher canta, você tem que cantar. É. Se a mulher é humorista, você tem que saber contar uma piada. Então, você conquistar essa mulher, essa mulher, ela dança. Você acha que o que te atrai no homem, que você fala assim, poxa, esse cara, esse cara, meu irmão, eu vou ficar com esse cara, eu vou colar nesse cara, porque esse cara, ele dança, ele faz você rir, ele... Como é que é amparada para um cara poder te conquistar? Porque muita gente quer te conquistar. O mundo está aqui, ó, está aqui bombando aqui, vários comentários, vários amigos meus que eu te vejo lá no Ratinho e entrando aqui. Quem é essa mulher? Como é que eu conquisto essa mulher? O que que precisa de um homem para te conquistar? Ele precisa ter cérebro. O que? Só isso. Não é um homem. Cérebro. Tem que ser inteligente, né? Ele precisa ter cérebro. Mas como é que é ter cérebro? O que que é ter cérebro para um cara poder te conquistar? Você tem cérebro. Eu tenho cérebro. Você tem cérebro. Mas França? Ó, já meio caminho andava. Pô, é meio caminho andava. Mas o que que tem que vir junto com o cérebro? O que que tem que vir junto com o cérebro? Com o charme? Ah, idealmente que ele não venha junto com uma namorada no Rio. E que idealmente é que ele não venha com uma namorada no Rio. França, faz alguma pergunta, porra. Vou fazer, malandro. Vou fazer. Deixa eu sair o Fá falando, cara. Vou fazer pra te aliviar, malandro. Deixa a mulher me espremer, França. Vou deixar pra te aliviar, França. Porra, tu não se manifesta, brother. Tu não deixa... Ela tá me espremendo e tu tá rindo, brother. Vou te ajudar, vou te ajudar. Porra, me ajuda. Vou te ajudar. Lula. Desses países todos aí que você morou, qual que você gostou mais? Tipo, lógico, você mora aqui no Brasil. A gente já pensa que você gosta mais daqui, mas talvez, sei lá. Não, é talvez. É verdade. É verdade. Se eu falar a verdade, eu já perdi casamento, eu já perdi relacionamentos, por causa de que eu não queria sair do Brasil. Eu gosto do Brasil. Que legal. Claramente, se eu tiver um trabalho futuramente num outro país, eu vou ter que ir, mas eu quero, como a minha base, Brasil. Eu gosto muito desse país. Mas um trabalho seria o quê? Na sua área, da arte séria? Na minha área, na minha área, claro. Comercial. Porque eu também tenho outras áreas que eu também tô me desenvolvendo. Porém, eu gostaria de ter como a base Brasil. Você gosta de atuar, por exemplo, de ser atriz? Você acha que você... A gente conversou, então, isso há uns minutos, uns instantes atrás, até com... Com o Silas. Com o nosso querido Silas. Com certeza, ele tá jogando o 7 e 1 em tudo, porque eu conheço bem o diretor. Ele tá inventando alguma coisa pra que você fique atraída por ele. Isso é um 7. Mas é bom, porque é assim, desse jeito... Vamos falar com o apresentador aqui. Deixa o diretor lá. Ela chegou aqui. Você acredita que o Silas inventou o longa-metragem? Do nada. Do nada. Já vai fazer. Olha só pra mim, meu amor. Olha só pra mim. Eu sou o Neymar. Eu sou o Neymar. Eu que vou fazer o gol. O Silas já veio com o papo. Mas sabe o que é? Porque todo mundo que olha pra você... Mas você sabe que uma coisa é que sempre tem alguém que paga, né? Sempre tem alguém que contrata o Neymar. É, o patrocinador. Exato. Então a gente vai falar com o patrocinador, né, filho? Falando com ele agora. Eu não sou o patrocinador. Eu sou o Nudo, né? Eu lembro o seu patrocinador, né? Ela é rápida, ela é rápida. Ela vai ferrar a gente, Nudo, França. Por isso o cara tem que ser indefente, mano. Ela é ligeira, bicho. Senão o cara dança. Porra, minha mãe. Ela tem esse olhinho verde, esse olhinho azul, sei lá, com esse sorrisinho lindo. Ela convence, Nudo, França. Porra, nós vamos perder o papagaio falante. Eu vou ter que fazer um filme. Nós vamos perder o papagaio falante, porra. Vamos tirar a gente daqui. Mas eu vou te falar uma coisa. Fala, meu amor. Fala, coisa linda. A gente conversou justamente com o Silas disso, porque a minha... Eu tenho uma deficiência. Porque eu posso ser interessante, eu posso ser atriz, eu posso ser formada e tudo. Mas eu tenho aquele sotaque. Então, o meu campo de atuação vai ser sempre um campo bastante mais reservado, bastante mais... É pequeno, né? Porque sempre vai ser aquela gringa, aquela russa, aquela americana, aquela argentina. Você teria que dominar mais o português. Eu teria que perder o sotaque. E eu não acho que eu vou perdê-lo. E eu não gostaria, porque faz parte de mim. É o teu charme. É o teu charme. Faz parte de mim. Então, eu posso ter que fazer alguma... Claramente, hoje, eu até tenho dois filmes que eu tenho que atuar esse ano. Como gringa. Como gringa. É, mais como gringa. Exato. E eu acho que funciona assim. Mas é só isso, por aí. Por exemplo. Mas eu acho que eu gosto mais disso, sabe? Essa coisa de conversar com você, de tirar os teus podres, né? Eu gosto, adoro essa parte. Tira tudo. Pode tirar meus corpos. Conversar com você, que é a sua inocência. Olha a pessoa inocente. Que coisa fofa, né? É isso, Luiz França. Você tá falando do Luiz França aqui, pessoal. Que o pessoal, às vezes, não tá vendo a gente, só tá ouvindo. Então, ela tá apontando, falando, olha que pessoa doce. Mas também, com essa camisinha, com essa camisinha, eu ia falar com essa camisinha cor azul. Com essa camisinha, né? É, mas... Faz carinha de inocente, vai. Mas, ó, mas eu acho que, assim, você, tipo, aprendeu a falar em português antes de vir pra cá? Não, não, não. Gente, vocês têm que assistir as minhas entrevistas antes, porque a minha primeira entrevista foi com o Jô Soares. Ah, você fez com o Jô Soares? Claro. Tu foi lá no Jô? Fui. Pô, que maneiro. Exato. E eu nem morava no Brasil, eu morava em outro país. Eu fazia um programa de televisão no outro país, e ele que me chamou pra cá, porque ele achou alguma coisa interessante em mim, e ele me trouxe, foi quase meu padrinho. É, então, ele foi quase meu padrinho. Tentou a sorte, ele tentou a sorte. Ele me trouxe, aí eu dei entrevista pra ele, e eu mal falava português. Eu misturei espanhol com português com francês, foi uma loucura. Aí deve ser engraçado, né? Porque você vai trocando as coisas, você vai trocando as palavras. Exato, sim. Nossa, foi uma doideira. Mas, então, aí você vê que eu não falo português. Mas agora, logicamente, né? Eu cheguei aqui, e eu sou, literalmente, eu sou boa de línguas, né? Vai, malandro, vai. Repete, por favor. Aí jogou pra cima. A gente vai dar um corte bom. Você, repete esse jeitinho que você falou. Como é que você falou, eu não entendi? Malandro, você sabia que eu sou boa de línguas? Dois, França? Eu não sabia, não, mas eu gostei de saber. Eu gostei de saber. Eu não sei ainda, mas é. Realmente, deve ser muito boa de línguas, porque... Porque, eu não sei. Eu li algumas coisas, cara. Eu li algumas coisas de pessoas que ela teve um namoro, um relacionamento, enfim, sei lá, que se apaixonaram, que teve até que faliram. Faliram. Sério? E assim, ficaram tão... Eu tô querendo saber agora quem que é essa. Não, faliram, ficaram tão deprimidos quando perderam ela, meu irmão, que tentaram suicídio. Teve gente que tentou suicídio, porque essa mulher, quando larga uma pessoa, bicho, é como se o cara estivesse perdendo o mundo, perdendo o chão. Eu achei que ele ia falar que eu já namorei alguém que, depois de ter namorado comigo, ele virou gay. Aí sim. Não, não, não. Teve isso? Não, não. Não, não. Não, não. Os caras ficam todos desesperados. Os caras ficam desesperados. Mas teve isso? Já virou gay alguém? Você já saiu, virou gay depois? Ah, ninguém vira gay assim do nada, né? Era ou não era, né, malandro? Ah, mas aconteceu isso? O cara virou gay, bicho? A gente vai ver nos próximos capítulos. Olha, porque ela tem uma história longa, Luiz França. É? Porra, para! Não, não, não. Ai, malandro. Não, não. Eu tô dizendo o seguinte. Uma mulher bonita como essa, Luiz França, pô, ela tem um mundo atrás dela. Ela tem uma fila enorme. Pô, seu Deus. Alguns deram sorte. Por exemplo, o Falcão teve sorte. O Falcão te namorou. Filha de uma égua. Eu tô sabendo da história. Olha, agora você meteu o dedo anos que eu te joguei. O Falcão, o Falcão, o Falcão não é de brincadeira. Eu conheço ele, meu irmão. Qual dos Falcões? Marcelo Falcão. Ah, tá. Marcelo Falcão tem a pegada forte do Rapa, tem que respeitar. Já pegou Débora Seca, que porra aqui, né? Pegou não, namorou. Namorou não, porque a gente fala gíria pegar, mas não é. Tudo bem, não? Não, é um namoramento. Pegar é uma palavra meio ruim. Namorou a Débora Seca, você é, pô, né? Falcão, porra, é... A filha da Lise é gíria também. Namorou aquela linda modelo, a Isabelle Fontane, né? É, exato. Porra, namorou aqui a... Ele tem um angosto. Namorou o Falcão. O Falcão é pica das galáxias. Ele é danado. Tem que ligar pro Falcão e saber que parada é essa, bicho. Me diz uma coisa, qual é que o Falcão, porra, o Falcão é... Qual é a parada? O Falcão é bem dotado. Qual é a parada dele? Eu só que tô querendo saber por que você tá querendo saber disso. Porque, bicho, conforme for, eu vou tentar virar um Falcão, bicho. Eu sou gaivota ainda, mas eu vou virar um Falcão hoje em dia. Eu sou só uma gaivotinha, mas um dia eu viro Falcão, porra. Exato. O Falcão é cara de sorte, né, irmão? Mas eu tô sabendo que você também tem. Não joga pro meu lado. É lógico que eu vou jogar pro outro lado. Eu quero saber de você. Mas, assim, escuta aqui. A entrevistada é você, Lola. Estou com a Lola, a mais bonita do rádio. Não tem você, não. Tem você. Eu tô querendo saber de você. E você? Fala, amor. Você é bem dotado? Eu sou bem dotado. 21. Que bom. 21, 21. De que? Filhos? Não, 21 de desespero mesmo. 21 é o desesperado. É o famoso jucão. É o famoso jucão. Daqui a pouquinho até tô meio apertado. Daqui a pouquinho fazia o gigante chorar. Daqui a pouquinho eu quero fazer o gigante chorar. Você tá vendo, né? Que você, tipo, o estepe dele, né? Ele joga pra você. Tipo, ah, não vou saber não lidar com isso. Vai pra você. Não, não, com certeza, amor. Aqui você não iria se arrepender nunca, cara. Aqui aonde? Aqui, aqui no visual, no corpinho do Sérgio Malanda. Aqui, ó. Quem já passou por esse corpinho, Lola? Vou te falar com toda sinceridade. Não esquece jamais. Sente sensações que nunca sentiram na vida. Jura? O olho arregala, dá aquela lágrima. Sabe aquela lágrima que cai na ponta do olho? Mas é de emoção ou de tristeza? Não, porra. É de prazer. Que bom, ainda bem. Eu botei prazer, cara. Eu me lembro, a última vez que eu trazei com uma mulher, não vou acertar o nome. A do Rio? Uma pessoa muito conhecida. E ela uifava. E eu falei, o que que tá acontecendo? Ela falou assim, nunca senti isso na vida. Porque, Luiz França, você ainda é garoto novo, você tá crescendo. Acabou de tomar um chifre, agora é recente. Cabeça toda enfeitada. Sempre, né? Tomou mesmo? Tomou um chifre, tomou um chifre muito forte. Você me conta. É, ele tomou um chifre muito forte. Ele vai chorar no teu ombro, ele bebe, vai chorando. Agora, Lola, existem técnicas pra você conquistar uma pessoa pra nunca mais te esquecer. Nunca mais esquecer. Se um dia... Esse eu quero saber. Vai balandro, vai balandro. Se um dia você me der a oportunidade... Somente uma oportunidade. Eu preciso só de um pôr do sol. Estar com você no pôr do sol, perto dos animais, que eu sei que você gosta muito dos cachorrinhos. Eu levaria logo os quatro, cinco cachorrinhos, que é pra que você... Se sentir com o clima. Eu gosto da cachorrada, entendeu? Eu gosto da cachorrada. Pra você se sentir em casa. Porque você adora o... Você... O mundo vai acabar, né? Pra quem vai conquistar essa mulher? É difícil, cara. Você adora os bichos, você adora os bichos, né? Porque eu dei uma... Tá, mas o que você faria? Meu amor, eu faria contigo uma coisa que você nunca sentiu na tua vida. Mas e aí? Nunca você sentiu na tua vida. Qual seria essa coisa? Eu ia dar o beijo macaco em você. O beijo macaco. O beijo macaco. O dia que eu te dar o beijo macaco... O dia que eu te dar o beijo macaco... Cara, eu posso falar uma coisa pra você? Gente, eu tive... Agora eu tô chorando de novo de rir. Eu tive uma crise de choro no programa. Quando você for falar pra aquela bailarina... Gente, é que sabe o que acontece? Como eu sou gringa, né? Eu não conheço muito o trabalho do Sérgio. E eu não valorizei tanto o trabalho dele. Me falaram, né? Que eu vou ter um novo colega. Que eu seja um malandro. Logicamente, pra mim foi ótimo. Eu pesquisei a vida dele. Mas eu não me afundei tanto. Cara, você é sensacional. Você tem um improviso maravilhoso. Você é rápido no gatilho. Você não tem vergonha na cara. Coisa que eu acho ótima. A qualidade, né? Total. Não, mas é maravilhosa pra aquilo que a gente trabalha. Claro. Não tem como ter... Fala, Mauro. O meu anel de diamante, né? Opa! Então, não tem como ter vergonha na cara. E você não tem. E uma coisa que você falou pra uma das nossas bailarinas, que juro pra você, você tirou o meu centro. Eu chorei, te rir. Qual foi? Até não sei quantas semanas mais. Foi assim. Não sei se você encarou uma coisa assim. Ah, porque eu estou prevendo o futuro. Eu não sei o que é. Ah, eu estou vendo você. Eu estou vendo você, 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 você. E eu tenho certeza, você não está usando calcinha. Você está sem calcinha. Nada, menina, né? Eu estou, né? Tadinha, menina. Imagina a minha cara que alguém me encara. Foi no bar do relógio. Foi no bar do relógio. Exato, né? Na rede nacional, né? Não, você não está usando calcinha. Eu estou, eu estou de calcinha. Não, não está. Não está, não. Eu falei, meu relógio está adiantado uma hora. Porque eu falei, meu relógio vê coisas que nenhum do relógio escolheu a ver. Filho. Aí eu falei, pô, meu relógio está me mostrando que você está sem calcinha. Ela falou assim, eu estou. Eu falei, não, meu relógio está adiantado uma hora. Exato, filho. Aí nessa hora eu te amei. Eu juro. Ele falou, não, é dos meus. Ah, coisa linda. É dos meus. Você é muito liberal, Lula? Você é uma pessoa liberal? Você é uma pessoa que... Você está querendo saber se eu estou de calcinha, não? É isso? Não, não. Isso aí... Ô, Luiz Francisco. Pergunta, mano. Essa mulher me deixou até meio pá, né, bichão? Ficou meio nervoso. É, eu fiquei até meio assim, sem saber o que falar. Faz uma pergunta. Vou fazer uma pergunta. Você me pergunta a nada. É que eu estou esperando. Você deixa ela me espremer. Eu estou deixando as perguntas. Você deixa ela me encostando na parede. Eu fico até sem graça, blá. Gente, vamos falar uma coisa que é bem legal. Fala. A gente até tocou agora com você, Serginho, que eu sei que você também é um grande amante. E você é um grande atuante, né? Porque atrás de uma pessoa, atrás dessa risada, desse humor do Sérgio, tem um coração muito bom, gente. E é uma coisa que a gente tem que destacar. E eu fiquei sabendo há pouco tempo. E eu sei que você gosta muito dos animais. Eu sou embaixador do projeto Os Dinhos da Rua, que é o maior santuário particular do mundo de animais da Manoná. Fica ali em Peruíbe. São 1.700 animais. E eu sei também que você adora animais. Qualquer dia eu vou te levar lá para você conhecer. Vou amar. Eu soube que você pega os cachorrinhos na rua e você leva para a tua casa. Como é que você... Sim, mas eles não usam óculos escuros, né? Eles têm quatro patas e realmente são necessitados. Não é qualquer cachorro. Exato. Não é tipo qualquer cachorro que eu levo para a minha casa. Tá vendo, Mara? Escula a churra. Au au. É verdade. Au au. Mas é verdade. Tanto como você luta por essa causa dos animais, eu também luto, Sérgio. Eu ajudo várias causas das ONGs. Nós temos também uma ONG no ICBT. Você já está sabendo. Ah, você pega os animais da Manoná. Exato. Do ICBT. A semana passada nós resgatamos uma bebezinha do ICBT também, que ela chegou pela avenida, né? Ela entrou no ICBT e a gente resgatou. E eu deixei ela na minha casa um tempo e achamos um lar temporário. Desculpa. Achamos um lar definitivo para ela. E assim a gente faz com muitos outros. Eu faço particularmente e também ajudo a várias ONGs. E eu fiquei muito feliz que você também está fazendo a mesma coisa. Eu fiquei muito feliz de saber que você tem essa coisa. É um projeto. Ela é muito dedicada mesmo aos animaizinhos, né? Você tem vários cachorrinhos de casa, vários gatos. Cachorro, gato. É tudo que é animal. Na verdade, a minha vida são os animais. Eu parei de comer carne quando eu tinha 5 anos. Não que eu quero dizer que isso é um exemplo de vida para outras pessoas, né? Cada um tem a sua escolha. Libre e arbítrio. Porém, eu escolhi isso para a minha vida e claramente a minha vida são os animais. Eu amo eles. Gosto até muitas vezes, bastante mais que ser humano. Então, é isso. Eu vou te levar para conhecer a Xuxa. Você já conhece a Xuxa, pessoalmente? Eu não conheço. Ah, eu vou te levar. Você vai adorar. Ela é uma pessoa que... Na casa dela, você chega, tem a arara solta. Os bichos tudo soltos. Ai, que delícia. É uma loucura. Vou amar. E ela ama os animais. Que delícia. Mas, deixa eu dizer... Você conhece a Xuxa? Por que você tem essa entrada na casa da Xuxa tão livre? Ô, Luz França... É, então... Fala pra ela. Fala pra ela que eu fui o príncipe da Xuxa. Eu fui o príncipe. Ela não sabe nada da minha vida. Ele chegou de cavalo. Luz França. Luz França, eu fui o príncipe da Xuxa. Eu fiz no lua de cristal. Chegava no cavalo branco. Eu fui o príncipe da Xuxa. Bota isso na tua cabeça. Se um dia você pegar nesse corpinho... É o corpinho que é o príncipe da Xuxa, cara. Imagina você estar um dia com o príncipe da Xuxa. É verdade. Eu tenho a roupa de príncipe. Eu tenho em casa. Eu boto a roupa. Eu tenho o cavalo branco. Ah, você estava de roupa no cavalo? Eu fiz no filme do lua de cristal. Eu era o príncipe da Xuxa. Você está louco. A Lula tem que ler um pouco mais da minha vida. Não, porque eu vi uma revista sua onde você não estava usando tanta roupa. Não, você tem que ler. Não, aquilo ali foi uma montagem do Ratinho. O Ratinho sacado. Inventou uma foto minha no G-Magazin. Eu nunca saí no G-Magazin. Porque o dia que me convidaram, eu tenho que usar aquela página dupla. A página dupla não podia sair na G-Magazin. Claro, mas você agora me decepcionou. E eu achava que aquilo tudo era teu. Era meu mesmo. Se você quer assim, era meu mesmo, meu amor. Era meu mesmo. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu era o príncipe da Xuxa, Lula. Você está diante do príncipe da Xuxa. Você sabe lá o que é isso, cara? Eu vou pegar você pela mão. Eu vou botar você no meu cavalo branco. Que agora já está até meio malhado. Porque já passou muito tempo. Arroba a minha branca de príncipe. Já está meio encolhida. Eu tenho uma espada de príncipe. Eu vou mostrar para você a minha espada. Quantos centímetros tem a sua espada? Vou mostrar a minha espada. A minha espada está com 21. Você perguntou o tamanho da espada, é isso? Claro. A última vez que eu medi, deu 21,5. Não sei se a espada agora encolheu. Mas não deve ter encolhido. Foi uma espada que ela... Mas é a mesma que você usou com a Xuxa? É a mesma espada que eu fui príncipe da Xuxa. A gente ainda estava falando... Você viu, né? Saída. Ela é ligeira. Saída pela esquerda. Ela é ligeira, né, meu irmão? Ela é ligeira. Saída pela esquerda, Lula. Ela quer me pegar. Vai te pegar, mano. Vai te pegar ainda na curva ainda. Mas ele é bom, viu? Ele é ligeira. Mas Lula de França é o seguinte. Se um dia... Vou dar uma dica para vocês agora na boa. Vocês agora estão ouvindo aqui a voz de uma mulher que é linda, maravilhosa. A Lula faz... Minha colega lá do Jurado, do Ratinho. Ela faz um puta de um sucesso. Todos os meus amigos que querem conhecer a Lula. A Lula é... Eu aceito, tá? Pode botar. Pode botar no GC. Olha aqui no GC. Deixa pra lá. Eu sou ciumento. Aí, escuta. Ela é uma tremenda de uma bailarina. Ela é... Você vê que ela sabe. Ela faz essa voz. E é a voz dela mesmo. É. E ela namorou algumas pessoas aqui no Brasil. Algumas pessoas que ela namorou. Mas só pessoas que cantam. Já vou dar uma letra para vocês que estão me ouvindo aqui. Tem que saber cantar. Ah, entendi. E sertanejo, pelo menos, é o que diz a imprensa. Ele jogou para o meu lado. A imprensa fala isso. Ele juntou. Fez assim. A imprensa fala isso. Eu quero saber se isso é verdade, se é mentira. Mas exatamente o que você quer saber? Eu quero saber se você realmente... O Falcão... Você namorou o Marcelo Falcão, que é músico. É músico. Ele canta, ele toca. Isso é verdade ou isso é mentira? Isso é um folclore? Você quer saber se ele canta ou se ele toca? O que você está querendo saber? Eu acho que tocar ele toca, porque o Falcão não é bobo, não. Agora, cantar... Ele pode fingir que canta, né, bicho? É, Rodolfo? É. Agora... Olha, vou te falar. Fala, fala tudo, amor. Falcão, o Marcelo é uma pessoa com talento impressionante. Uma pessoa que eu admiro bastante, de verdade. Tá? Fora de brincadeira. E uma pessoa que tem uma conversa... Por exemplo, isso que a gente está tendo agora, né? Essa resenha. Essa coisa que a gente pula de um assunto para o outro, que a gente conversa de um momento depois do outro, de repente... Se a gente pudesse, né, colocar um bom jazz aqui, uma boa musiquinha, ficaria assim... Show. Maravilhoso, né? Show. Então, é isso, tá? Isso é Marcelo Falcão. Uma pessoa... Cara bacana. Nesse formato. Eu conheço ele. Cara bacana. Exatamente. Então, eu tenho muita admiração por ele e tenho muito carinho pelos momentos que a gente passou junto, que a gente esteve junto. Agora, outras pessoas, eu posso ter mais admiração ou menos admiração, né? Porque é coisa de gosto também, né? Não é verdade? Por exemplo, aqui, eu estava lendo, Luiz França, que você teve uma relação com Eduardo Costa, também é um músico, também canta sertanejo, fortinho, ele está tomando umas bombas aí, ele está fortinho, né? É, ele pegou umas bombas. Muito risonho, pá e tal. Conquistador também, é um cara que já teve várias namoradas, né? Sim. Quero saber se ele teve a sorte, a sorte, ele ganhou a sorte de também ter um dia... Ele namorou você, isso aqui é tudo coisa da imprensa, isso aqui é tudo conversa afiada, porque antes de ela vir aqui, eu conversei com a Sônia Abrão, e a Sônia Abrão falou, a Lula já namorou o Eduardo Costa. É verdade que o Eduardo Costa já namorou a Lula, cara? Isso é verdade? Isso é... Se não quiser responder, também não precisa responder. Pela sua carinha, já vi que sim. Já vi que sim. A carinha dela. Será que esse cara teve essa sorte? É possível, né? Ele tá me dando tempo pra pensar. É. Tivesse que apostar, Luiz França? Eu acho que não. Ele canta bem, né? Canta, canta bem. Faz sucesso, tem o carisma, né? Tem, tem. É um cara, porra, e tal, envolvente, né? Sim. Ele tem um currículo bom, já namorou com as gatas aí. A Elie Gazzaroli, né? Ah, tá bem? A Elie Gazzaroli. Eu não sabia. Não sei se podia falar esse nome, sei lá, SBT. É, eu não sei se pode dar um conflito. Eu não sabia. Lola, é verdade que você já teve nos braços de Eduardo Costa? Ou é tudo mentira, meu lucro? Conte pro Serginho Malandro. Aqui a gente tá fazendo aqui um programa, uma resenha. Só pra saber um pouco daqui, um pouco de lá. Porque se for verdade, eu vou começar a cantar sertanejo, bicho. Vem, Luiz França. É verdade ou é mentira? Isso, toma mais um gole, toma mais uma vodka. Pensa no que você vai responder. A gente já me deu tanto tempo pra pensar. A gente tá espremendo a Lola aqui. A Lola, a mais linda do SBT. A mulher mais linda dessa. Só uma pergunta. O diretor, esse foi o ponto de corte? Pra gente ir depois lá no chat? Com certeza, com certeza. Ela tá malanda, né, bicho? Já entendeu. A gente pode depois contratar ela pra fazer sempre o... É. A gente pode contratar pra... Hein? Ela tá esperta, bicho. Gente, posso falar uma coisa? Com ponto de corte, sem ponto de corte. Depois de falar do Marcelo Falcão, a gente vai falar de Eduardo Costa? Ih, caramba, que brilho, bicho. Que pesado, clima, hein? Porra, bicho. Que pesado, mano. O cara tá baixo, bicho. O Marcelo Falcão tá baixo. Não, 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 não. Eu sou real. Eu sou real, tá? Eu gosto disso. Pronto. Eu gosto disso. É isso aí. Então, porra, bicho. Ficamos mudos, né, Luiz? É, é. Eu vou até fazer outra pergunta. A gente tava lá no Falcão, derrindo ela e falou assim, agora vamos falar de Eduardo Costa como se o bagulho, a montanha-russa desceu, né? É. Melhor até mudar de assunto. Mas a parte boa da montanha-russa é que ela desce e depois sobe. É isso aí. Então, vamos lá. Ah, tem mais. Tem mais, Valéu. Tem mais. Que tipo de homem que você gosta, Lula? Sério, agora. Fala, agora... Cara, ele tá me exprimindo. Não, não, não. Não, não. Eu acho que ele tem uma, tipo, enquete. Não, não. Qual o estilo, por exemplo? Porque você é uma mulher muito bonita. Agora, vamos falar a verdade. Você é uma mulher muito bonita e você deve até dar medo das pessoas. Porque, pô, as pessoas, quando olham uma mulher muito bonita, uma mulher com sotaque desse, bem, né? Uma mulher elegante. Você é uma mulher elegante, tá sempre bem vestida, uma mulher cheirosa, uma mulher bonita, né? Alta com salto, né? Uma pessoa te conquistar, o que que ela tem que falar? Como é que ela tem que chegar? O que que ela tem que ter? Essa coisa... Como é que uma pessoa pode te conquistar? Agora, é sério. Porque, de repente, muita gente tá ouvindo a gente e fala assim, porra, bicho, pra conquistar uma mulher dessa... O que é que eu tenho que fazer? Como é que seria uma pessoa, assim, pra te conquistar? O que que ela teria que falar, fazer? O que que ela teria que ter? Como é que ela teria que ser? Desculpa, eu tenho uma amiga finlandesa nesse instante que tá chegando na minha casa. Você pode pegar? Você atende ela aí? Ela é finlandesa, é? É finlandesa. Olha a assessora. A assessora... A assessora... A gente pode mostrar as pernas da assessora? Vem cá, vem cá. Vem atender o telefone aqui. Vem aqui, assessora. Ela só enxigou o braço, você já pegou o... Eu vou mostrar a assessora, um metro e pouco. Mas diz aí, Lola, dá essa dica pra gente, pô. Como é que é o teu estilo de homem? Como é que é o teu estilo de... Primeiro, o homem tem que ser inteligente? Anota, anota aí, filho. Inteligente. Deixa eu ver só um minuto. Vamos anotar? Inteligente. Inteligente. Que mais? Inteligente. Tô observando a letra do malandro. De médico. De médico mesmo. É mesmo. Segundo, ele tem que ser muito seguro. Aí vocês perderam, né? Seguro? Eu tô segurando essa total. Uma mulher, eu abro porta... Não, não, não. Seguro que iria aturar. Seguro, então. Seguro de ti. Ah, seguro de mim? Eu sou seguro. Também sou seguro. Sou um cara que, porra, que me ama. Sou seguro de mim. Me garanto, sacou, meu amor? Me garanto no meu taco. Aqui é nós, Bradi. Aqui é nós, bicho. Aqui é seguro. Não, mas uma coisa é ser seguro do taco, outra coisa é ser seguro de si. Eu sou seguro de si e... E tenho meu taco. Eu seguro o taco também? Também. Quem? Segura? Essa lula... Vai pro item 3. Que mais? Inteligente e seguro. Que mais, meu amor? Ele tem que ter bom senso de humor. Ah, estamos dentro, hein? Estamos dentro geral, Bradi. Pô, nós somos humoristas, meu irmão. Nós somos comediantes. É, gente. Nessa o diretor já perdeu. Porque o diretor... É mal-humorado. O diretor mal-humorado. É mal-humorado? Mal-humorado. Sério? O diretor... Porra, ele... Você fala bom dia, ele fala bom dia por quê, porra? Bom dia pra você. O dia tá na merda. Hein? Olha, eu tô sentindo ele com fã do lado, né? Vamos lá, hein? Já vi, ele é mal-humorado, bicho. Daqui a pouquinho ele vai dar esporra aí. Então, bom humor. Isso aí é quase com nós, bicho. Nós estamos na pista ainda. Estamos na pista. Está na pista. Inteligente. Eu me considero caro inteligente. Vocês consideram caro inteligente? Porra, pra caramba, né, Malandro? Fala uma coisa inteligente assim que você acha. Uma coisa inteligente? Uma frase inteligente, uma palavra ou qualquer coisa inteligente. Nossa, uma... Palavra inteligente? Difícil, né? Palavra inteligente. Que lá, bicho. Uma palavra inteligente. Tô tentando te ajudar, porra. Cinco mais cinco, dez. Tô dentro. Não, isso não é inteligência. Isso é porque você é um bom aluno, porra. Então, inteligência. Cinco mais cinco, dez. Isso significa que você é um bom aluno. Mas vamos lá. Vamos pra Lula. E assim, tipo, uma coisa básica, né? Porque isso é uma pessoa muito simples, entende? Ele simplesmente tem que me dar... Eu acho que só cada domingo um ovo Fabergé. Um quê? Entendi, bicho. Aí ferrou. Repete direitinho com esse seu jeitinho. Entra no Google, meu amor. Entra no Google aí, produção. Produção, ajuda aí. Ajuda a gente, nós. Ajuda a gente, porra. Tem que dar ovo? É ovo? Ovo Fabergé. Ela falou que todo domingo... Ei? Ela tem que ser rico. Pronto. É isso. Ovo. Pera aí, porra. Traduzindo. Tem que ser rico. Tô fora. Ovo o quê? Como é que é ovo? Gente, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vocês não entenderam um assunto muito mais do que a riqueza. Fala, amor. Essa pessoinha que tá agora segurando a câmara, ele sabe quem é Fabergé. Fabergé, mano? Ele sabe o que que é um ovo de Fabergé. E ele sabe mais ou menos o valor de um ovo de Fabergé. Já falou o valor. Aqui a gente tá entendendo o que que é essa pessoa. Mano, esse moleque tá se vendo bem, olha. Prontinho. Meu filho, vem cá, vem. Palma pro cámaras de vocês. Vem cá. Fala pra gente aqui. Tá. Filho. Filho, vem cá, filho. Parabéns, cara. Fala pra nós aqui. O que que é ovo de Fabergé? Vem cá, vem cá, vem cá. Ovo de Fabergé. Era o ovo que ele dava pras amadas. Toda, acho que a cada um ano ele mandava fabricar. Então era ovo artesanal em que o melhor da cidade, do estado, do país, fazia pra ela, entendeu? Então era muito especial. Era o que era o único. Era o artístico. E era o que ninguém nunca no mundo ia ter. Caraca. Parabéns, mano. Parabéns. Eu vou até depurar um pouco essa versão, que também é uma das versões, mas na verdade Fabergé era um joalheiro, exatamente. Era um joalheiro muito famoso, que virou famoso, na verdade. Ele não, não, Tiffany, esquece, Tiffany, esquece tudo isso, tá? Fabergé era um joalheiro que começou, ele deu sorte, porque ele caiu nas graças dos nossos Kizárez, do nosso império Romanov. Romanov, não é pra vocês? Romanov. Então, ele, na verdade, virou o joalheiro oficial dos nossos Kizárez Romanov. E ele fazia todas as joias imperiais, ele fazia aqueles ovos maravilhosos, ele fazia todas as joias dos nossos Kizárez Romanov, que o nosso Nikolai dava pra Alexandre, porque ele era loucamente apaixonado pela Alexandre. Então, gente, resenha romântica e também econômica pra vocês. Caramba! Agora, só pra, assim, de curiosidade, assim. Ah, e pra vocês que querem ver as obras do Fabergé, o Mets tem, o Mets tem, né? O nosso... É, tem, tem, sim, eu já fui lá, já fui ver. O Mets tem também o nosso Hermitage, em Moscou, e em São Piedreburgo também tem as obras do Fabergé. Parabéns pra você, que você sabe quem é Fabergé e o que ele fazia. Eu pensei que fosse o Fábio Júlio. Aí eu pergunto, o primeiro item dela foi inteligente. Com essa aula de Fabergé, Fabergé, a gente se ferrou, geral, a gente, pô, saiu do É que ela foi, é que ela é inteligente, ela foi jogando pra gente. E o menino entrou no paro, o menino, você viu a aula que o menino veio, assim, como que é, nosso nerd aqui, né? É, cara, os caras tudo... Porra, o ovo, o pai e tal. Malandro, ela foi dando a corda pra gente. Porra, ela foi dando a dica e tal, mas, irmão, e eu nunca fui dispensado tão rápido, assim, de uma forma tão, assim, o ovo de Fabergé. Agora, só de curiosidade, uma curiosidadezinha, assim, quanto custa um ovinho de Fabergé? Só pra, de repente, passar bem, assim, sei lá, anotar aquilo. Se financia. O menino só deu uma explicação, você deu outra. Quanto custa um ovinho, assim, pra todo domingo poder dar um ovinho de Fabergé? É que tem de todos os tamanhos. Qual que é o seu tamanho preferido? O meu tamanho... Cancela! Cancela! Vamos mudar de assunto, né? Vamos mudar, vamos mudar. Já que tem esses nomes meio loucos, assim, o que que é Rui em russo? Que eu ouvi você falando no Gentile, né? Exato. Como é que que... Rui. Em russo ou o que que é? Rui. Rui. Rui, o nome é de um amigo meu, Rui. Sério? É. Agora, imagina o Rui amado. Rui amado é porque ele é muito amado, o Rui. Alô, Rui. Não, mas tipo o sobrenome, amado, né? Rui amado, Rui amado. Sabe o que que é a Rui em russo? É o quê? Rui, em russo. Rui. Rui. O que que significa? O que que significa? Mas dá pra falar aqui? Dá, pode falar. Aqui pode falar tudo, até se... É pinto, gente. Ah, é pinto? Rui, é pinto? Pinto. Fala o Rui, você tá duro hoje. O Rui tá cabisbaixo. Sério? Vamos brincar disso aqui. Vamos brincar de falar besteira. Curva. O que que é curva pra você? Curva. Curva, eu tô de carro, fiz uma curva. Fiz uma curva perigosa. Curva perigosa. Jura? A curva perigosa. Já pegou várias? Várias curvas perigosas. Porra, eu tenho uma moto que eu adoro entrar em umas curvas, sacou? Então, gente, ainda não é sacanagem. O que que é curva? O que que é curva? Lá vem a lula de sacanagem. É aquele que fala. Eu adoro curva, porra. Pegar as curvas. Às vezes eu tenho uma curva deitada de moto. Então, a gente diminui um pouco a marcha. Aí você paga ela, né? Aí eu pago devagar e tal. O que que é curva? Uma puta. O que? Uma puta. Curva puta? Caraca, eu vou anotar isso aqui. Porra, quantas curvas tu pegou essa semana, Luiz França? Hein? Luiz França? A gente tá na pandemia, não dá pra pegar curva. Quantas curvas? Você vê que ele tá até corcunda, bicho. Ele tá, porra... Não dá pra pegar curva na pandemia, irmão. Curva é puta. Não dá? Não dá, ué. Caramba, bicho. Não dá mesmo. Gente, olha, vamos falar disso? Que grêmio mais sacrificado. Isso sim que é... Nós estamos aí. Ela sim que tá sofrendo. Tá sofrendo. E aí? É. Agora... Um ano... Parados. E é só de máscara, né, bicho? Por exemplo... Mas de máscara... E aí? O Luiz França, não sei se ele vai querer contar agora, mas ele foi no puteiro. Disse ele que foi no puteiro pra fazer um laboratório. Laboratório, verdade. Verdade. E eu queria que você contasse a sua... No início da pandemia. No início da pandemia. Estou olhando pros dedinhos pra ver se é casado. Não, não sou, não. Aí eu fui lá, aí o que acontece? Explica-me primeiro como que você vai fazer o laboratório no puteiro. Olha, quando você... Você é atriz, né, também? É atriz, pô. É atriz. Quando você vai fazer um personagem... Eu sou o que você quiser, meu anjo. Vai. Quando você vai fazer um personagem, vai criar um personagem, você vai lá fazer um laboratório. Ah, você é um taxista. Você vai lá, né, dirigir, pega uns passageiros. Exatamente, pô. Eu fui lá fazer um texto sobre como que está o atendimento das meninas que trabalham... Na pandemia. Na pandemia. Mas você foi no personagem e elas não sabiam o que você era. Você estava com câmara escondida ou com câmara ligada? Não, não. Eu fui ele. Eu fui pra saber como é que era. Eu queria fazer um stand-up pra falar sobre um puteiro. Então eu falei, vou conhecer como é que é pra poder criar um texto. O que é? É como é que a vida é. Adorei. Sim. Aí eu fui lá e ela falou, pessoal, fica aí do outro lado da cama que eu vou ficar aqui. Eu falei, tá bom. Mas como que faz, então? Então ela tirou uma peça de cima. Eu falei, tá, legal. Tirou a peça de baixo. Falei, porra, maravilhoso. Aí ela falou, pronto, só até aqui que a gente pode ir. Aí eu falei, por quê? Distanciamento social. Ela falou, agora me paga, por favor. Aí eu peguei e mostrei o dinheiro pra ela. Aí ela falou, não me dá aqui. Eu falei, não, distanciamento social. Cada um tem que se virar pra fazer os seus textos. É assim, né? Tá vendo? Olha, você acabou de criar uma boa desculpa pras mulheres que atinguamente, né? Elas criavam aquela dorzinha de cabeça. Agora não precisa mais. É distanciamento social, meu anjo. Você acha que a mulher engana a gente com esse negócio? É, filho, a mulher te engana com tanta coisa. É verdade. Conta pra gente. Vocês inventam dor de cabeça. Que outra coisa a gente inventa que você quer saber? Eu tinha uma mulher que ela ficou menstruada há nove meses, bicho. Eu acordava atroverando. Ai, tô com cólica. Ai, tô com cólica. Não tô podendo. Ela ficou oito meses menstruada, bicho. Eu não sei. Mas quando a mulher não quer dar, quando ela não quer dar, ela não dá. Ela bota a roupa do Mickey. Já viu? Como é que você vai pegar? Como é que você vai fazer amor com uma mulher vestida de Mickey? Porra, não dá, bicho. Eu não sei, eu nunca tive essa experiência, mas eu acredito em você. Mas quando as mulheres não querem dar, ela bota a roupa de Mickey, bicho. Mas quando a mulher... Como é que você vai comer uma mulher de roupa de Mickey, bicho? Não dá, velho. Mas quando uma mulher quer receber, ela faz de tudo, né? E aí faz de tudo. E aí, me conta isso. Eu tenho certeza que você sabe. Aí bota lingerie. Aí bota aquele salto alto, sacou? Aí bota aquele champanhe do lado, entendeu? Champanhe que você pagou. É, claro. Isso aí não é problema. Dinheiro não é problema, bicho. Ah, não? Ah, meu dia, que bom. Meninas, ligados, tá? Pô, dinheiro e mulher nunca foi problema. Eu nunca tive mesmo nem dinheiro nem mulher. Serginho, Sérgio, Sérgio, Sérgio. Me diz uma coisa. Pagou ou não pagou? Você. Eu, se eu pago? Não, se você já pagou ou não pagou? Eu pago sempre só o táxi. 1.500, 1.000, o táxi. Caramba. Eu não pago o mulher, mas pago o táxi. 1.750. Ai, meu Deus do céu. Faz alguma pergunta inteligente para o dia de abertura? Alguma pergunta inteligente. É polêmica. Já saiu em revista nu? É, isso é perguntar. Já tive essas chances. Alguém já te convidou? Porque você é muito bonito, cara. Você deve ter muitas propostas de... Tô falando sério agora. Por exemplo, eu tive malandrinhas. As malandrinhas todas saíram da Playboy. As atrizes lindas saíram todas na Playboy. Mas nunca ninguém te chamou para sair. Porque você é muito bonita, bicho. Você é um colírio para os olhos, né, cara? Já te convidaram? Você já saiu em alguma revista? Lá fora, na França, em algum lugar? Você... Conta um pouquinho para a gente, né? Da gente, assim, sei lá. Eu não pesquisei nada. Eu falei, eu vou olhar nos olhos dela. Ou você já saiu. Primeiro que ela é o Luiz França. É porque quem tá ouvindo não tá vendo, né? Não tá vendo. Você, por favor, dá um close. Meu jovem, dá um close no rosto dessa mulher. Bicho, dá um close no rosto dela. Quando a gente tá falando com ela, dá um closezinho no rosto, no olhar dela. Quando a gente tá falando com ela... Não sei se você consegue dar um close. Alguém consegue dar um close nela? Os caras estão... Vira de bacana. Ali, ó. Quando a gente tá falando com ela, Luiz França, você tá notando. Ela fica olhando fixo pra você com esse olhar de que você não sabe nem dizer não. É uma mulher que você não... Você não consegue falar não. O que ela pediu pra você, você só tem uma resposta. Sim. Sim. Você... Conta um pouquinho de você pra gente. Você já fez uma foto artística. Já foi convidada pra uma... É, ela tá só... Uma revista. Porque você é muito bonita. Você, se não fez... É... Sei lá. Deve ter sido capa da Vogue. Capa da Playboy. Responda pra mim, Luana. Você só tá calada. O que aconteceu? Os ouvintes que estão no negócio, não deve ter nem nada. Os ouvintes que estão falando aqui, pô. Vou ficar mudo agora. Tem alguma treta lá. Fala, mulher. Quando eu tava vindo nesse programa, eu falei... Gente, é muito bom ser entrevistada por Sérgio Malandro, porque você nem precisa pensar na resposta. Ele fala tudo. Você só deixa ele rolar. Você fica assim. Serginho, meu anjo. Eu tô certeza que você tem essa revista no teu toalete, né? Você saiu lua? Claro que sim, meu anjo. Porra, cadê? É sério? Na Playboy? Na Sérgio? Já, já. Foi, sim. Qual revista? Você perdeu. É Playboy. Foi sim, já foi. Que ano foi isso? Era dezembro do 2014? Ô, produção. 14, né? 14. Pesquisa aí, bicho. Saiu? Ó, ó. Ó o nosso nerd. Esse menino tá danado. Ó o nosso nerd animado. O cara já sabe o nome do ovo. Ele já tá com a revista. Ele tem revista em casa, por favor. Olha só. Essa molecada que tá nos vendo agora. Ela deve ter você, então, na revista. É, tá. 2014. Porque muita garotada assiste, escuta a gente. 2014. Que cresceu, né? A partir daquele momento, claro. 2014. Sim, já fiz. Já fiz. Já foi a capa da revista. E vendeu muito? Vendeu muito? Foi. Foi tanto que tiveram que fazer várias remessas. Eu fui a... Acho que a... Como que era? Que chamaram isso? É, o recorde de venta. Porra. Do ano. Sério, cara. E depois venderam pra um outro país na... Aliás, venderam uma coisa da Playboy, né? Que a Playboy faz, né? Você assina um contrato, né? Você assina um contrato, assinou um contrato. Ferrou. E vai pro mundo inteiro. Vai pro mundo inteiro. Exato. Então, eles... Anos depois, eles revenderam essa mesma capa pra... Acho que era Croácia ou um desses países. Claro. E foi a capa do mês também de um desses países. 2014. Porque você vê, a Playboy, ela acabou, né, cara? Não foi isso? Acabou, acho que o ano não faz. Mas sabe o que é? Eu posso falar... Nem aproveitei coisa nenhuma, tá? Pra não falar palavrão. Gente, é o seguinte. Hoje em dia, nós temos tantas plataformas, sem mencioná-las, né? Sim, claro. Que proporcionam esse mesmo conteúdo. E você não precisa, né? Ter um contrato. Não, você só coloca. E essas pessoas, as plataformas, compram. Então, é uma coisa que é tão banal. Aquilo que era tão bonito nos anos 60. Marilyn Monroe. Depois Madonna. Depois não sei quantas outras. Cindy Crawford. Que foram capas dessas revistas. Que foi uma coisa gloriosa, bonita. Era... 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 Era glamuroso. Hoje em dia, banalizou, tá? Porque hoje em dia, você só entra no Instagram. Pronto. Aí a pessoa... Tal pessoa tá sem roupa. Tal outra tá sem roupa. Então, já era. Então, eu, na verdade, quando vocês me perguntam sobre uma coisa dessas, eu me acho isso uma grande coisa. Eu acho que... Ok. Eu perguntei de curiosidade até porque eu vou resgatar essa revista, né? Porque acabando essa entrevista, com certeza, eu vou dar uma fiscalizada. Porque até... Os contatos... Aonde você quer que eu te autografe essa revista? Luz França. Luz França pergunta qualquer coisa. Agora a coisa é a coisa. Ela tá me espreendendo, Luz França. Luz França, ela quer se olhar pra mim, Luz França. Uma coisa. Os meus porteiros, quando eu fiz essa revista, eles falaram... Ah! É... Dona Lula, você pode autografar? Dona Lula. Ah! E você vê aquela revista aberta, tipo, bem aberta, você fala... E agora? O que que eu faço? Você vê, né, Lula, aqui agora falando um pouco a Playboy, a Playboy. É o que eu estava falando. Todas as atrizes da Globo, as maiores atrizes, saíram na Playboy porque era um glamour. Saíram na Playboy, era uma coisa, porra... E a galera ficava esperando, né, tipo, a capa do mês que vem. Você vê Big Brother, antigamente, a pessoa que ficava no Big Brother, meu irmão, já saía pra fazer uma Playboy que era o máximo. Várias atrizes aqui, atrizes de nome, pré-nome, pô, todas eram capas... Essa capa da Playboy era aquela coisa... Ah, e tal. É, mas acabou. Realmente, acabou até a revista, pô. Acabou, e pronto, acabou, hein? Então a gente tá num outro momento, completamente, né? É verdade, completamente. Hoje em dia... O novo, né, o novo normal é aquela coisa de você provocar, você criar... Eu vou acabar com esse novo microfone. É o provocar, é o criar aquele clima sem precisar tirar a roupa. É verdade. É verdade. Você consegue? Outro dia eu trazei com uma mulher de máscara, bicho, até pra... Eu falei, não precisa nem tirar a máscara, porque ficou uma coisa tão sensual. Não precisa tirar ela. E ela foi pra minha casa e eu falei, não tira a máscara não, porque teve essa pandemia. Aí ela veio e tal, pá, e eu falei, vamos brincar aqui, brincar de lá. Eu até falei, faz um rasguinho assim na máscara. Daqui também. Aí eu falei, pô, faz um rasguinho só pra fazer um teste, né? Vou botar um cotonete. E aí depois... Gente, a empeticeira nunca foi tão atual como agora. Sim, a gente fala isso. Você sabe que a tiazinha foi minha malandrinha. A tiazinha começou comigo na televisão. Ela começou comigo Aí o programa depois parou E ela foi ser tiazinha no No Caldeirão E a pessoa convidou ela pra ser tiazinha Porque ela acompanhava A história dela, da Suzana Alves Ela acompanhava a Fabiana Que a Fabiana era a minha malandrinha Quando acabou o meu programa, o Luciano Huck Convidou a Fabiana pra ser A Gazete E a Suzana Alves era muito amiga Da Fabiana, porque elas eram amigas Elas eram malandrinhas e elas se tornavam muito amigas E um dia a Suzana tá lá no programa Esperando ela acabar o programa Pra depois ela sair e tal E o cara falou Pô, Suzana, você é muito bonita, você é muito linda Você não gostaria de fazer um Personagem aqui no programa Você vai entrar com uma lingerie E aí você sai desfilando Aqui pra garotada e tal E ela muito tímida, ela falou assim Olha, eu faria isso, mas se tivesse uma máscara Aí nasceu a tiazinha, tu acredita? Virou um fenômeno a Suzana Ela parou uma escola de samba quando ela era tiazinha Eu tava no Camarote, no Rio de Janeiro Nunca tinha visto aquilo A escola de samba parou, bicho Quando ela desfilou A escola de samba perdeu até o tempo, cara Ela fez muito sucesso Ela saiu na Playboy, ela ganhou um tremendo de um dinheiro Ela ganhava um real por revista Vendeu mais de um milhão de revistas Naquela época então, um milhão era um dinheiro Hoje é um dinheiro absurdo Mas naquela época então E aí a Suzana Alves virou a tiazinha Mas depois ela enjoou de ser tiazinha Aí ela tinha uma carreira de atriz e tal Eu adoro ela, eu adoro a Suzana Eu conheço a história dela Não conheço ela pessoalmente Mas conheço a história dela E eu acho que ela tinha também O seu direito de tocar um pouco a vida dela Porque às vezes a gente cansa Você não cansa às vezes ser de Sérgio Malandro? Você não quer ser um pouco mais Sérgio? Eu, por exemplo, o Sérgio Malandro Eu sou isso aí que você tá vendo Vinte e quatro anos eu sou isso aí Mentira Mentira Não seja hipócrita Eu te conheço já um pouco mais Vou te falar uma coisa Vocês que estão agora vendo a gente Não acreditam nessa bobagem que ele tá falando Porque ele é muito mais do que isso, tá? Ele não é aquela coisa de Não É uma pessoa que tem um bom coração É uma pessoa que tem bastante inteleto É uma pessoa muito antenada nos negócios E uma pessoa realmente boa Boa, querida, querível Sabe? Uma coisa é uma pessoa querida Outra coisa é pessoa querível Você é uma pessoa querível Você é uma pessoa que as pessoas De repente chegam a você E começam a gostar de você Não por aquilo que você mostra É por aquilo que você é Então, é aquilo que você é Que você não mostra Infelizmente, né? Porque tem personagem É aquilo que as pessoas acabam gostando Então, tem muito mais Que Yuyu Glegle em você Essa mulher é apaixonante E ela fala assim de uma forma tão carinhosa Convenço? Sim Você convence Ele me pagou um pouquinho, né? Mas, tudo bem Você já recebeu algum não na tua vida? Porque você é uma mulher que... Não, não De 500 mil, né? Não, mas é difícil de dar um não pra você Da minha mãe pra começar Não, mas eu digo... De relacionamento O que você pedir Você tá numa fila Ele tem uma égua Ele tirou o assunto dele E puxou pra mim Se essa mulher tá numa fila Ela fala Por favor, eu posso passar na sua frente? Porra, Luiz França Pelo amor de Deus Eu saio da fila, bicho Eu também Eu saio da fila E ela fala Ah, puxa Perdi minha carteira Você me empresta a tua? Porra, bicho Eu dou duas carteiras Ela fala assim Ah, meu carro parou aqui Você me dá o seu? Eu dou meu carro Porra, eu dou meu carro Pode levar Você acha que eu iria pedir só tua carteira ou teu carro? Não, eu tô dizendo porra Eu iria pedir muito mais, tá? Vamos começar por aí Se você falar pra mim assim Amor, eu tô morrendo de frio Eu tiro minha roupa toda pra ela Pra dar pra essa mulher Você não sabe dizer não pra ela, bicho Olha a carinha dela, Luiz França Não tem como Vocês queridos meus amigos Que estão nos ouvindo agora Você não tá aqui perto da gente E a energia que ela tem, né? Ela fala de uma forma tão carinhosa, né, bicho? É verdade, bicho Mas faz uma pergunta qualquer coisa pra ela, Luiz França Você tá que nem uma estátua, bicho Eu tô empenotizado Você tá que nem uma estátua, Luiz França, porra Você toparia entrar num reality? Não Não Não? Não, não Não, não O malandro já entrou, você sabe, né? Eu já sei, ele esteve na Fazenda com a Nani Aliás, eu sempre escuto as histórias dos dois, né? E tem algumas até que são bem divertidas Você não entraria na Fazenda e no BBB? Não Você não entraria? Eu já fui chamada pra Fazenda Você é um prato cheio, hein, pro BBB Eu sei, mas em todos os anos que eu estou no Brasil Eu acho que fui chamada desde o ponto zero até agora pra Fazenda Mas eu sempre digo, eu não vou entrar na Fazenda Sempre chamada? Eu não vou entrar, sempre Não, não, não me interessa E também eu já estive em outros países que também me chamaram Pra todos os realities Não me interessa Ponto um Gente Gente, eu não sou uma pessoa equilibrada pra um reality, tá? Você ia rodar baiano Então, me tira de lá Exato Eu seria exatamente do jeitinho que eu sou E que eu tenho aquele, né? Aquele temperamento Você, agora vamos falar um pouquinho de você Agora um pouquinho Ah, ele tirou do rote Não, não, você é bipolar Você, você Eu não sou bipolar porra nenhuma Então, porra Ih, olha como é que ficou já Só bipolar porra nenhuma Quer sair da porrada, porra? Olha como é que a gente descobre um pouquinho da mulher Só foi uma Fiz a pergunta Eu tinha uma feridinha E você me pôr Me pôr lá porra nenhuma Tá me sacaneando, porra? Vai falar desculpa, querido Porra de Mas eu fui sutil, né? Depois eu falei Ah, desculpa É, depois é porra Agora, porque você Você é Assim, falando um pouquinho de você Você é uma pessoa muito feliz Você é uma pessoa que Você se sente sozinha Você acha que se você entrar num reality Você vai dar uma desequilibrada Por quê? Você vai sair um pouco de si Ah, na cora Não tem uma caminha Que brancinha Não, só pra saber Um dia tu vai deitar na caminha Ou no divã Ah, meu anjo Um dia eu vou preparar Mas quem vai pagar vai ser você Não sei Ô Luiz França Ô, Valando Você tá Ô Luiz França Tô uma roubada, viu? O que que eu fui me metendo Você foi cutucar a onça com a vara curta, Valando Você acha que a minha perna não treme toda E o ombrinho começa a balançar O ombrinho começa a balançar Mas por que que você tem Numa entradinha Por exemplo, as pessoas que entram no BBB agora Primeiro Elas fazem a vida Essa Juliette aí, porra Tá, primeiro As pessoas entram num reality Por um motivo, né? Ou é uma coisa de trabalho Por exemplo Ah, eu vou entrar porque essa emissora vai me dar um impulso Ou de repente eu vou criar Seguidores Seguidores Ou eu vou criar, sei lá Um projeto futuro Sei lá Pra mim Não faz sentido Entendeu? Eu sou apresentadora Eu sou radialista Eu sou artista Então eu vou entrar lá pra quê? Ok, tudo bem A Globo vai me dar um programa A Record vai me dar um programa É isso? Mas mesmo assim Eu não aguentaria A Sabrina entrou lá no BBB Virou a Sabrina Mas eu acho ótima A Grazi entrou lá no SBT Virou a puta de uma atriz Aliás, as duas são mulheres Competentes Interessantes Mas foi no BBB que elas se lançaram Claro Mas eu não conseguiria Eu não teria essa mesma paciência Não teria essa mesma tolerância Porque eu não consigo Ter todo esse processo De falar Ah, não Eu vou tratar de fazer isso Pra conseguir um programa Pra tal coisa Eu sou eu Você acha que você ia surtar lá? Surtar? 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 Não, surtar não Eu seria eu E eu com certeza seria assustada Do mesmo jeito que eu me assurto vocês Como é conviver com você? É verdade Com a Lula Não da televisão Essa Lula da televisão que a gente vê Que é toda sexy Que é toda adorável Você é uma mulher adorável A gente tá aqui brincando Mas realmente você é adorável É verdade mesmo Quem te conhece Passa a gostar de você Passa a olhar você Você é uma pessoa Tô ouvindo Você tá me tendo Nessa podcast Há umas quatro horas já Mas é Mas você é uma mulher assim Você tem um brilho muito diferente Você é uma mulher diferenciada Mas como é você no dia a dia? Você acha que você é uma mulher difícil de conviver? Você é uma mulher que tem maniasmo Tem pessoas que gostam de tudo arrumadinho Então você vai pra um lugar Deixa em cima da cama Ou a toalha Não pode desarrumar Aquela pessoa Tem gente que de repente não consegue dormir Porque tem Ouvindo voz Tem pessoas que tem manias Tem pessoas que tem manias Tem pessoas que estão dormindo Ouvindo vozes Porque beberam bastante a noite prêmia Não, não Porque tem pessoas que são ansibistos Na hora que eu for dormir Tem que ser tudo escuro Não pode ter uma televisão Cada um é cada um Tipo o toque Tipo o toque também Tem gente tem toque Tem toque Você é uma pessoa difícil de conviver no caso Você acha que você não ficaria Você não aguentaria um reality Porque tem que ter uma cabeça boa mesmo Senão você dá uma surtada lá E aí que você vê essa Carol Conká Porra A mulher é É do BBB A Carol Conká é aquela que saiu a mais rejeitada do BBB Você não assistiu o BBB? Você chegou a assistir? Não assistiu? Então a Carol Conká é uma menina que canta Que tinha um público maravilhoso Entrou no BBB E se queimou geral Foi cancelado Foi cancelado Interpretado de outra maneira Tipo assim Foi o contrário O público odiou ela E cancelou ela E pra você ter noção No dia que ela saiu do BBB Que ela foi pro Paredão que ela saiu Fogos de artifício no Brasil todo Parecia Copa Sério? Parecia Copa do Mundo Todo mundo assistiu o dia do Paredão e tal Aí a televisão A Globo mostrou Foi um negócio doido Todos os estados Todo mundo soltando foguete Parecia uma Copa do Mundo Que o Brasil tinha ganho Uma coisa assim Então virou uma coisa contra ela Foi bizarro Por outro lado A Juliette saiu de lá Com 25 milhões de seguidores O outro com 20 milhões O outro com 9 milhões Fizeram a vida A gente não assinou nada disso Então não estou sabendo Nem quem são essas pessoas É isso que eu estou te falando É que você não viu o BBB Mas o BBB O BBB as pessoas entraram lá Pra você ter noção Com 130 seguidores E estão saindo de lá Com 20 milhões de seguidores Saiam dali ricas As pessoas já estão ricas Porque o post é quase meio milhão No post de uma pessoa A pessoa sai dali Bota uma foto assim Ganhando não sei quanto 5 milhões pra fazer uma campanha Então a coisa é uma mágica Por isso que eu digo É uma oportunidade muito boa Entrar nesses reates Sacou? Mas não te enche os olhos Eu respeito Eu acho legal Pra quem quiser fazer Não é muito a minha praia Eu não faria E não porque eu acho Alguma coisa desonrada Tipo Ai não Que horror Não Mas não faz o meu Não Eu não teria nada pra mostrar de legal Eu seria eu O que que eu acrescento Estando no reality Isso que eu quero saber O que que eu iria acrescentar Estando no reality Eu iria ajudar alguém? Não Eu iria mostrar o meu trabalho? Também não Eu iria fazer o que lá? Só mostrar o meu dia a dia? Gente Querendo ou não Eu estou fazendo isso No meu Instagram Não, mas depende Depende da forma Como você vê o ponto de vista Por exemplo Se você entra num reality E você se torna uma pessoa Muito famosa Por exemplo Você que adora os bichos Você é uma pessoa Que realmente é de verdade Você não é de mentira Você é de verdade Você é uma pessoa Que ama os animais Você é uma pessoa Que pega um animalzinho na rua Você tem várias ondas Que você ajuda Então se você amanhã Vira uma pessoa Muito famosa Você pode levar essa mensagem Pra muito mais gente Com certeza Entendeu? Quando você se torna Uma pessoa Influente Nesse sentido Você pode levar Essa bandeira Essa bandeira Você pode levar Perfeito Então vamos fazer um reality Relacionado a isso Tá bom? Aí eu participo Agora é simplesmente Entrar Numa casa Onde tem não sei quantas pessoas Confinadas Onde tem umas festinhas Onde tem de repente Colocam um pouco de bebidinha Pra as pessoas ficarem Um pouco mais alteradas Ou sei lá E umas provas Gente Não faz sentido pra mim Tá bom? Entendi Eu prefiro ajudar Do jeito que eu sou Entendi Seguir o meu caminho E eu acho que Tá legal aí Tá? Agora Eu não discrimino Nem um pouco Acho super legal Quem faz isso Eu me divirto Quando eu fico sabendo Porque eu não tô sabendo tanto Mas eu acho super legal Mas é por aí Mas eu fui chamada Para os realities Desde os meus Eu tô agora com 38 Desde os meus 22 anos Caramba Para todos os realities Que você pode imaginar Chile Argentina E o Brasil E diz uma coisa Lola Pra saber um pouquinho De você Você sempre Você no Chile Por que você foi chamada? Você fazia algum programa No Chile? Eu trabalhava na televisão Conta um pouquinho pra gente Porque hoje você está no júri Lá do Ratinho Que eu te vejo Então eu sei Me vê, né? Porque você está Da distância, né criatura? Mas qual é a tua historinha? Você no Chile Você fazia um programa de televisão Como é que é? Conta pra gente Eu trabalho Na verdade eu saí Como eu já falei Com 14 anos Do meu país Da União Soviética Não era União Soviética Era Rússia já Fui morar na França Da França Argentina Onde que eu comecei Eu já era bailarina formada Naquela época Na França Eu já era bailarina formada E na Argentina Eu comecei a trabalhar com televisão Fazendo o que? Apresentando? Apresentando Programa de televisão? Exato Que tipo de programa? Como era? O primeiro foi dos animais Você acredita? Olha só Que legal É uma coisa bonita Raul Portal Exatamente Ele faleceu infelizmente Há dois anos atrás O dono do programa E a gente fazia um programa juntos Que era a Portale de las Mascotas E era o canal central Como a Globo daqui Era a Telefé Que legal Que maneiro Então você apresentava Um programa de animais Na Argentina Você domina bem o idioma? Espanhol? Sim, perfeito Igual que o português Sim E quando Desculpa Depois eu fiz novela Desculpe Depois eu fiz novela na Argentina Depois eu fui contratar Fiz ainda mais Dois 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 pramas mais Na Argentina Uma novela E eu fui contratada no Chile E no Chile também Trabalhei em Uma Dois Três Em três emissoras Claro E o teu sotaque Não Por exemplo Você falou Do teu sotaque Aqui no Brasil Você acha que Se você fosse fazer o papel de atriz Mas o meu sotaque É meio de gringo Poderia me prejudicar Lá na Argentina Não prejudicou? Prejudicou Eu também fiz Na novela Eu fiz papel de gringa Lá na Argentina E aqui no SBT O primeiro programa Que você fez Qual que foi E como que foi o convite Como é que você Como é que foi esse Contato e tal Na verdade A primeira emissora Que eu comecei a trabalhar No Brasil Foi a Band Ah Não sabia Fazia o que? Eu ia fazer um programa Na verdade Que se chamava Decisões da vida Segunda a sexta Eu ia entregar o horário Para a Marcia Goldschmidt 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 Tem tempo isso, hein? Tempo É a Marcia Goldschmidt Eu lembro que tinha Aqueles É a Marcia A Marcia está morrendo Lá na Europa Agora a Marcia Ah, foi pra lá? Ah, eu acho que ela estava Em Miami Está morrendo em Miami Está bem de vida Mas continua Você estava contando Então eu estava gravando O programa Para exatamente Esse programa Que era um programa Que eles compraram Um formato da Televisa E eu ia comandar Esse programa Só que depois Mudou A direção artística E a gente Começou a Mudar tudo, né? E eu fiz o programa Que era Video show Video show Video show Da Band Depois eu fiz A Band Folia E na hora Eu fui contratada Para o SBT E eu fui para o SBT E você foi para o Ratinho? Não E eu fui primeiro Para o programa Que você perguntou É Se ela dança Eu danço Que era um programa Maravilhoso Na verdade Eu acho que Se eu posso falar Se ela dança Eu danço Eu tive dois programas Que para mim Marcaram Marcaram minha vida Que era Se ela dança Eu danço E Portal das Mascotas Da Argentina Esses foram os dois programas Que marcaram a minha vida Eu acho que eu lembro Se ela dança Eu danço O que você pretende Agora Lula? Por exemplo Você tem um sonho De fazer o que? Tipo Hoje eu estou pretendendo Ainda chegar na minha casa Depois de quatro horas Que eu estou com você Mas tudo certo Mas amor Você Ou Sei lá Alguém pelo menos Renovar o meu dito Porque dá seu gelo Cadê o Google Iaia? Você mora onde? Mr. Iaia Mr. Iaia Por favor Está querendo o meu endereço? Não, não Você mora onde? Aqui em São Paulo? Moro em São Paulo São Paulo você não mora São Paulo você não mora Não, São Paulo você sobrevive Não São Paulo você não mora São Paulo você não mora Você mora aqui Aqui Meu coração Essa foi boa São Paulo você mora São Paulo você resiste Você é casada? Você mora aqui Não faz essas perguntas Essas perguntas não se faz Não pode É que está aqui Eu estou seguindo o roteiro Não, não esquece essas perguntas Tem que perguntar assim Até ela não me respondeu O que eu queria saber Você tem aí Posso te responder em inglês? Pode I'm available Eita Puta I am available Que porra é essa Eu sou eu Ela falou de mim alguma coisa? É, falou um negócio aí de você Olha lá o nosso nerd Nosso nerd é o nosso ator Sabe tudo Traduza pro Sérgio Marano Traduza aqui no meu ouvido Se for coisa ruim Nem me fala Se for coisa boa Que dá esperança O que é isso aí? O que é isso aí, bicho? Que o cara botou um folheto ali I am available I am available Hein? O que significa isso? Available Available Disponível Disponível Puta Pronto, tá vendo? Gente, você tem um Google aqui Bate palma Bate palma Aí eu me dobro, dobro, dobro Totalmente dobro Mas só aqui no São Paulo? Tem outras regiões que você também Brasil todo Pra você agora Qualquer coisa que você pudesse falar Me olhar Eu mudo meu rumo, cara Eu tô aqui Aliás Silas Eu acho até Deixa eu até fazer uma parada aqui Por exemplo Eu acho que o Luiz França anda muito bêbado Eu tô Eu acho que ele poderia fazer uma troca, entendeu? Assim Por exemplo Vocês estão querendo me tirar do... Tá vendo? Só foi o seu vivo Tirar a sacanagem Porque agora, porra A gente já... A nossa onda já subiu É, entendi Agora nós poderíamos, porra Arrumar, de repente, mais uma cadeira Pra uma mulher maravilhosa Porra Que pudesse fazer A gente pudesse criar até um novo... Um novo programa Sim Um novo programa, né? Sim É, pudesse chamar Lua de Mel Lua de Mel Boa Eu seria a Lua E você seria o Mel Oh, escuta Você não gosta Você não pode tomar mel, né, cara? Eu não posso Mas eu tenho um outro nome pra você A garganta dela fecha, brother Ah, é? Ah, ele tá falando disso Eu sei, porque eu esqueci É, sabe, é verdade É, bicho Fecha Eu tenho outro... Fecha, eu tenho alergia a mel, sério Mas eu tenho outro nome pra você O apelho dele é abelha Tadinho Eu acho que o nome perfeito Pra nós, assim, seria... Eu tô conseguindo conduzir a entrevista, brother Ela me olha com esse olhar e fala Eu vou te aliviar Eu vou te aliviar No carnaval? Como é que foi isso aí? Mudando totalmente o assunto, velho Cara, bicho De homenagem a troar O cara se machucou no carnaval Pra onde a gente vai Chegando a esse ponto, irmão? Fala da ilha de Havaí Que a gente pode ir pra Havaí Pô, vamos pra Grécia, bicho Olha como é que esse cara Esse cara quer estragar tudo, bicho Não, mas a gente chegou num momento Que não tem pra onde ir mais, irmão Porra, bicho A mulher fala Vão homenagem a troar Vai ser o nome do programa E agora? Aí te perguntam Se você se machucou no carnaval Porra, bicho Não dá Não dá pra ter um parceiro desse, irmão Mas pode ser que isso ajude, malandro Calma Não, eu acho que depois de homenagem a troar Às vezes algumas pessoas se machucam mesmo É verdade, ó O que que é isso? Ah, você sabe disso? Sei Mentira, não sei não Eu não sei não Alguma outra pergunta? Me diga uma coisa Essa do carnaval Pode ser Que papo com isso que você se machucou no carnaval? Você saiu em alguma avenida e caiu? Eu era a rainha da bateria Aí era o ensaio técnico Imagina, com toda a imprensa Em volta Qual escola? Era do Brasil? Era Peruche Peruche? Peruche São Paulo É Peruche, né? São Paulo São Paulo, sim E na verdade eu já estive em outra escola também Que era a X9 Paulistana Mas nesse caso eu era Peruche E era muito engraçado Porque eu tava chegando da gravação do SBT Eu tava com muita pressa Então eu me troquei rapidinho E fui pra avenida E era o ensaio técnico E tava chovendo horrores Sabe aquela chuva? São Paulo Tipo, que caiu o mundo mesmo? Sim, sim Então a gente tava num palco fechado E tava toda a imprensa Aí na frente E o nosso pessoal Da comunidade E todo o pessoal Que eu acompanhava Na frente Só que eles estavam tomando chuva Falei, ah, isso não é justo Eu não vou ficar aqui No teto Eu não vou ficar aqui No palco Telhado Eu vou lá com o meu povo Tá? Ah, você mandou essa? Você se sentiu que as pessoas estavam ali E tal? Lógico O coração bateu Não, mas então As pessoas estão lá Tomando uma chuva E você tá lá Dançando pra eles No palco Coloca o telhado Não, você vai pra avenida Com eles Eu tentei fazer isso Só que tinha grade Sabe? E eu tava com um salto muito alto Né? Lógico, né? Rainha de bateria Eu tentei passar a grade Na hora de tentar passar a grade Escorriguei Sabe aquele bichinho que faz assim Que isso, velho Até morre Machucou Machuquei? Eu acho que eu machuquei A imaginação do povo inteiro, tá? Porque eu consegui passar a minha cabeça Entre as pernas De tanto que eu fechei Que isso, meu irmão Entendeu? Eu caí de costas E a perna foi assim PAM Então eu realmente consegui passar A minha cabeça entre as pernas Quando eu andei Tava ensanguentada Isso foi no ensaio? Nossa No ensaio técnico Com a imprensa toda Por isso que tá tudo no Google Que isso, bro Parabéns pra você Que faz Que usa o Google Que isso, que isso E você se aguentou tudo Você se machucou Ah, levantei Ah, pior Esse dia eu tava com o dedo quebrado Quebrei o dedo do pé Porque quando eu cheguei em casa Eu tava com tanta pressa Eu tava tentando me arrumar rápido E a senhora que tava Que fez o serviço em casa Ela deixou um pouco de água Então eu escorriguei Caí Quebrei o dedo Então foi tudo uma maravilha Você caiu duas vezes no dia Foi duas vezes Exatamente No outro dia Eu só tava vendo assim As notícias que estavam saindo de mim Com minha Nossa Digamos assim A ecografia Ecografia Radiografia? Não Ecografia Sabe o que é ecografia? Não Ecografia é aquela coisa que a mulher faz O exame ginecológico Sim, sim Tá? Quando coloca Ecografia Então ecografia exposta Para todo mundo Ecografia exposta Quando eu digo é Entre aspas Significando que eu mostrei Tudo que eu podia ter mostrado E tudo que eu não podia ter mostrado Mas você sabe sambar? Você é Onde você é Briga do samba Chorar 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 Um homem Um homem pra mim tem que ter Eu não vou te falar a primeira coisa que veio na minha mente É Por que não? Tem que falar Vamos deixar no cérebro? Quer falar outra coisa? Quando me olho no espelho eu adoro olhar Quando o que? Quando me olho no espelho eu adoro olhar Se ele tá limpo Hein? É isso Olhar o que? Se ele tá limpo Juro pra você é a primeira coisa Ah, se o espelho tá limpo? Sim Ah, entendi, entendi Ah, é Meu prato predileto é? Caviar Porra, vamos ficar Essa mulher vai levar um A gente já sabe A outra Olha, a outra Uma, a outra A outra também A câmera até tremeu ali Eu pensei que ela ia falar macarronada É, um feijãozinho Um nhoque, né bicho? Porra Caviar O bagulho Quando vou fazer amor Eu adoro vestir Nada, porra Nada, porra Nada, porra É uma coisa É Aqui, ó Ai, malandro Na cama Na cama só não pode Se lamentar Se lamentar Gostou? Viu, bicho? Viu que às vezes a pessoa lamenta, né? Essa aqui Não sei se Pergunta Que parraça, Marana É Cara, ele escreve essas bestas Essas besteiras, sabe? Às vezes E eu fico lá No júri E ele já tá escrevendo alguma coisa Ele depois joga uma pra você E você fala Pelo amor de Deus Vai Se não souber beijar de língua Pra mim Continua a frase Se não souber beijar de língua Pra mim Paga a conta Paga a conta Mas França, você é um cara que sabe Pelo menos Botar sua língua Quando você beija Você sabe seduzir uma mulher Eu sei, Marana Porque senão tu vai a falência Não, senão imagina Sabe, né? O caviar conta é de caviar, meu querido A conta vai vir do caviar Não é qualquer coisa Tu viu na lata Que ela falou na lata Mas é uma coisa russa Sério A gente gosta muito É prato típico russa Não, que é prato típico também, né? É caro Mas é um prato que a gente gosta muito É muito Faz parte da nossa cultura Aliás Aquela famosa salada russa Que vocês tanto conhecem Não é salada russa Se chama Olivier E originalmente Ela era feita com caviar Nossa Tá? Só um detalhe Lindo Completo a frase Para me agradar Eu adoro ganhar um presente Como? Ah O camarada já sabe A gente pode só ficar no Fabergé Do ovo A gente só pode ficar no Fabergé Meu programa predilésio na televisão é? Papagão é falante Não é na televisão Mas algum dia vai ser Boa Minha cor de calcinha que eu mais gosto é? Inexistente Inexistente Caralho É Luiz França Você tá ouvindo isso? Eu tô ouvindo, cara Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Você tá ouvindo isso? Estamos todos A parte do corpo de um homem que eu mais gosto é? Complete a frase Ela até engasgou Ela engasgou A parte do corpo de um homem que eu mais gosto é? Tipo assim Aquela que eu mais gosto ou aquela que mais serve? Aquela que você mais gosta Não, aquela que mais eu gosto são duas Pode falar Algumas tem, alguns não tem Tudo bem Tá O cérebro alguns tem O cérebro Outros alguns não tem É o pinto, gosto O pinto? Sim Essa vai ser É o corte Essa vai ser o corte Lola gosta A parte do homem que você mais gosta Essa vai ser o corte É o cérebro e o pinto É Sim E aquela que é outros Bom, aquela que não é parte do corpo? Não, deixa pra lá Vamos lá Tamanho pra mim É Tamanho É documento Tamanho pra mim é Eu vou te falar uma coisa Quem criou aquela frase Tamanho não é documento Era um homem com pinto muito pequeno Eu também acho Eu também acho Até faço uma pergunta Só isso Eu até pergunto pra você Você acha que uma mulher gosta mais De pinto grande Ou de uma boa língua Sei lá Ou seja lá o que for Meu Deus A gente já entrou nessa Pesado é isso aí Você gosta de pinto Ou de língua Você acha que uma mulher gosta mais Do tamanho Ou gosta mais De uma brincadeira Eu acho que Não, só responde As preliminares É muito importante Quando eu respondo é assim Porque tem o pinto pequeno Exatamente É por isso que eu perguntei pra ele Não, sabe por que eu gostei? Eu quis fazer a piada Como é essa piada? Eu tentei Porque a pessoa Quando a pessoa responde Não, é Eu prefiro É porque a pessoa Tá defendendo Porque ela tem pinto pequeno É que você foi Essa coisa Então vamos lá Essa coisa de pinto Eu só vi Quando vocês estavam Jogando um pro outro Tentando sair de passo Dessa pergunta Um pouco incômoda Porque eu quis fazer uma piada Eu quis fazer uma piada Eu imagino que vai ser É muito difícil Você pergunta pra você Tanto também pra você Imagina Eu só observei A minha assessora Que ela ficou um pouco Ativa Na hora O que é ativa? Ativa Se tipo Ela já respondeu com o corpo Sabe o que é neurolinguística? Sim, sim Então ela respondeu com o corpo dela A resposta correta Pra essa pergunta Como é que é a resposta correta? Tipo Se é a língua Ou se é o Não, não, não É porque isso é uma piada Quando a pessoa Eu não me lembro da piada Como é que é a piada? Você acha que Ou ela gosta do pinto grande Ou o pequeno que faz Que trabalha O brincalhão O brincalhão Aí a pessoa fala Não, porque eu acho que ela gosta de um brincalhão Aí você faz Porque você tem o pinto pequeno Essa é uma piada que é antiga Entendeu? Só que eu não soube fazer A piada que você brinca com o sujeito Você faz Você acha que a mulher gosta de pinto grande Ou de um pinto bombalhão? O que que a sua assessora Respondeu Com a neurolinguística Sim É, o que que ela respondeu assim? Isso, isso Os dois Os dois? O grande e língua boa É Porque um auxilia o outro Gente Não vamos discriminar, né? É Agora falando um pouco Assim de sexo e tal A preliminar é muito importante, né bicho O homem que não sabe fazer uma preliminar com a mulher Não tem sentido fazer sexo Você não acha isso, Lula? Você não acha que a preliminar é muito importante Na relação sexual? Não, eu só não estou entendendo Porque a gente chama isso de preliminar Não, preliminar é o seguinte Quando você vai fazer amor com uma mulher Tem cara que é egoísta O cara que está chego Já quer comer a mulher Porra, o cara que quer agradar a mulher Primeiro que ele tem que A primeira é da mulher Você tem que Porra, falando aqui bem Adultamente Você tem que Vai anotando, violina Vai anotando É seu candidato Você tem que dar orgasmo pra mulher Depois que ela se satisfazer Aí você vai pensar em si Porque hoje em dia Essa garotada Às vezes não sabe fazer amor Não sabe transar Quer pegar a mulher Já abaixa a calça É isso aí Pega ali Pá, 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 pá Ele acha aquilo ali É porra nenhuma Não sabe transar Não está sabendo Agora, porra, quer fazer a mulher feliz? Aí você vai ter que fazer as preliminares todas Todos os tipos de brincadeiras Você vai fazer pra agradar a mulher Depois que ela já estiver satisfeita Aí você vai pensar no teu orgasmo Isso é que eu ensino Primeiro ação Diretor, eu acho que o próximo programa é A banheira do malandro A banheira do malandro A gente vai fazer E vocês podem brincar de ser um sacolete Gostei, gostei Mas não é verdade Essa garotada hoje nova Você tem que ensinar Por exemplo, você é uma mulher Eu tenho que ensinar Não, não, é legal até você falar Ele tem que vir pronto Não, mas é legal você falar Porque essa garotada às vezes Pensa que Ah, meu pinto está duro E tal, blá, blá Aí vai Irmão, não é nada disso As preliminares é que é legal As preliminares Então você fazer a preliminar Fazer com que a mulher Tenha todos os tipos de sensações Você não pode ser egoísta Essa molecada Às vezes é muito egoísta Os caras só querem fazer o gol Eu estava outro dia na praia Uma molecada estava Ah, peguei filho de pato Aí ela ficou assim me olhando Falei, ah, meu irmão Já gozei, pô, tá bom Isso é um otário Isso é o Zé Ruela É o otário É o bobalhão Entendeu? Porra, eu falo isso para os meus filhos Tem um filho de 23 anos Fala para mim, meu moleque É o seguinte, aprende A primeira Sempre é da mulher É isso aí Tem que ensinar essa garotada O que você acha disso, Lola? Responda Você só me olha Não, eu acho que nessa hora Nesse teu discurso Já caíram várias, tá? Você vai ter vários directs No teu Instagram Tá bom? E outros que você ainda não foi bem sucedido Em conseguir Você vai conseguir Amor, eu não espero nem nenhum direct Eu só espero que De repente Isso tenha entrado no seu consciente No seu coração Eu só posso deixar um pouco mais agudizada a mente de vocês Imagine que hoje eu vou dormir com três amigas O que é isso? Você tá falando sério? Maravilhosas Lindas Uma é finlandesa Outra é russa Outra é brasileira Que também é bem bonita Gente Em casa Você tá de brincadeira Em casa As quatro sozinhas As quatro sozinhas After 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 Ô Luiz O que que a gente podia proporcionar? Luiz Você tem ação, Luiz O diretor Silas Tá lá mudo Ô Silas Você tá Prestando atenção Mas o After, gente É o seguinte Ela tá falando que ela vai dormir hoje Com três amigas maravilhosas Vai Como é que são os nomes das meninas? Como é que é? Da onde que elas são? Irina É russa Russa Que é minha assessora E vocês já viram pernas quilométricas Aquela russa, sua assessora é maravilhosa É uma coisa fantástica A Nina Que é finlandesa Nina é finlandesa Gente, olha só que eu vou aprender E a bonitona Loura Linda também Linda também, finlandesa Gente, o que que a gente tá fazendo aqui? Vamos cá E a Juliane Que é brasileira Que também é muito bonita Linda Agora, o After O After After Muito bom Gostei Nossa, gente Eu queria você comer o Step Pelo amor de Deus Muito bom E o que é que elas estão sem casa? Elas vão dormir tudo na sua casa? Estão sem casa? Eu não tô entendendo Explica um pouquinho melhor Pra que a gente possa entender Essa conversa Tá me deixando extremamente nervoso Eu tô suado, cara Tá suando, né? Tô suando Eu vou explicar pra você É que eu tenho uma creche em casa De mulheres bonitas Uma creche de mulheres bonitas em casa O microfone até deu a caída Aqui o bagulho Fala Deveria subir, né? Vai subir rápido É, vai rapidinho Com essa informação Essa informação tá subindo rápido O que que é isso aqui Que a produção colocou aqui Que eu não entendi nada O que que é isso aí, bicho? É macumba O que que é isso aí? Shot de vodka Ah, shot de vodka Sério? De novo, gente? Como que é isso, cara? Porra, meu irmão Eu e ela, você tá Eu quero me matar, cara Não, eu sei que é o cara O enfitrião, porra Eu só tô vendo a cara do diretor Que tá olhando pra mim Tipo como que eu vou reagir Você gosta disso, amor? Por que que a gente vai beber isso assim Do nada? Você gosta, amor? É vodka mesmo? É vodka? Pra você de presente Ela bebe mesmo assim Mano, que isso Não, mas ele também vai tomar É, me dá uma aí Acho que eu tenho que tomar, mano É, vou tomar É isso, cara Mas tem cinco Gente, mas Eu não entendi nada Nós vamos tomar Mas aí, a gente vai tomar assim do nada? Tipo Vamos dar um brinde aqui Dar um brinde É um brinde É o after, né? É o after É o after, né? Ô, pernas longas Vem pra cá, Bruno Você tá meio bebendo Vem cá, perna longa Vem cá, perna longa Vem dar um brinde aqui A nossa assessora Mostrar a nossa assessora Aqui pra toda É, pode ter essa cadeira Talvez, não sei Assim, a câmera não vai pegar O resto dela É Vem cá, Vereche Vereche, vem pra cá Pega teu Aqui, pega tua Ele vai colocar uma cadeira Pega tua Caramba, mano Mostra a perna dela Mostra ela em pé, pessoal Mostra ela em pé Que é legal Mostra pra quem pode ver, né? Mostra a perna Pra quem pode ver Olha o tamanho dela Olha o louco, bicho Vereche, vamos dar um brinde aqui, né? Vamos dar um brinde aqui É Isso Vamos lá Gente Elas bebem vodka Saúde de vocês Muita saúde Que a gente consiga Depois daqui fazer alguma coisa O after daqui Depois daqui Gente, uma coisa Calma, calma, calma Saúde, sucesso E outra coisa Olhando nos olhos Por sinal, são 7 anos de mal sexo Que isso Pelo amor de Deus Sério? E o pinto mole Ah, não Então, pelo amor de Deus Não, não, não Aqui é o pinto duro Olha o que é isso Ai, meu Deus do céu Eu acho que o diretor Como ele deveria tomar Boa Ih, passou pro diretor Boa Boa, gostei É, então o diretor hoje Tá loucão já, mano Passou pro diretor Tinha que ser ruim Gente, com essa informação Eu acho que a gente Deveria terminar já Esse programa É o espinho, né? Porque senão eu durmo aqui É, porque Tá as amigas lá E tudo Fica tranquila Se tiver Se não tiver onde dormir Não, não, eu acho que o bicho não bota onde? Hein? Só deixa eu ver a minha cara, né? Porque eu tô aqui 3 horas já falando com você Você tá tão linda, cara Você tá tão linda Não tem como você ficar Ai, que linda Ai, se maquiando Pode se maquiar, meu amor Sabia que é um fetiche a mulher se maquiando É bonito, é gostoso Eu acho bonito também Ai, gente Pra última Qual que é o fetiche verdadeiro? Fala no microfone, pô Ah, eu sei Peraí, calma Que eu tô aqui arrumando isso Fala no meu microfone aqui, peraí No teu microfone? Não, meu anjo Você ainda tem que esperar muito O Nasceu, mas quantas vezes pra eu falar no teu microfone? Escuta Eu vou falar no meu Qual que é o fetiche verdadeiro de vocês? Ah, eu tenho vários fetiches Cara, eu tenho vários também Agora ferrou, mano Puxa, eu Porra, malandrei agora Eu sou um cara que eu adoro fazer amor em lugares diferentes Qual foi o lugar mais exótico que você já fez amor? Ah, já fiz em telhado Telhado de quê? Telhado de Numa casa, em cima de uma casa? Telhado em cima de uma casa Tá, ok, válido Um monte de prédio olhando Boa Eu gosto dessas maluquices A gente que é Imaginando você em cima de uma casa Os prédios todos gritando Ia, iê Ia, iê Muito bom isso Eu não consigo imaginar Você já foi em swing? Já foi conhecer um swing? Outro dia me levaram num swing Te levaram? A força Imagina Não, não, era a inauguração Aí me levaram num swing pra conhecer E foi a coisa mais louca Porque eu entrei no... Eu tava com uma namoradinha Já tem um tempo isso Um swing até de um amigo do Sandro E eu entrei num negócio E pai e tal E quando eu entrei Tinha uma sala com várias pessoas transando Aí um cara me reconheceu Ia, iê Ia, iê Sério? Era no meio do bagulho Ia, iê, iê Quer trocar? Eu falei Não quero trocar nada não Fica aí na tua Que eu fico na minha E aí virou uma bagunça Todo mundo transando, gritando Ia, iê, iê Mas é assim mesmo? Sério? Tipo assim, o povo lá fica lá É, porque dizem que O que eu vi lá Até uma inauguração É uma sala enorme Onde as pessoas ficam todas transando Tem vários ambientes Tem vários ambientes Você também sabe Eu fui fazer show Eu fui fazer show no... Ah, meu Deus Eu juro Um fui assim porque foi levar Para, bicho Eu fui fazer show dentro Num swing Que quem me levou Foi o Frota O Alexandre Frota O Alexandre Frota me liga Então ele liga O Frota me ligou Falou França, é o seguinte Eu tenho um amigo meu Que tem um swing Eu falei Tu tá me chamando pro swing? Tu tá maluco? Ele falou Não, eu queria que você fizesse um show Porque o pessoal fica esperando Antes de entrar nesses ambientes E depois eu fui ver os ambientes Tem uns ambientes O cara ficou botando o pinto pra fora Aquela coisa O que? Ah Tinha uns buracos E aí os caras colocam os pintos ali É Bota uns pintos assim É, cara É real Os caras vão botando vários pintos Pra saber o que vai acontecer Você não vê a cara das pessoas Mas só vê os pintos É, é bizarro Aí tu vê Tudo que é tipo de pintos É vários pintos assim É verdade, velho É verdade E eu fui fazer o show Aí tem Tô vendo vários casais ali Aí eu tenho sempre aquela brincadeira antes No show, no início A gente falar quem é o casal Quanto tempo vocês estão? Eu falo Não, não fala isso comigo Aí eu E você, quanto tempo? Não, não fala comigo Que ninguém era casal ali na real Todo mundo ali Esperando o aquecimento pra entrar Os caras tão nem aí pra mim Mas foi isso Você fez o show dentro do swing Dentro do swing Não, nem pra conhecer nem pra nada Eu gosto Olha Eu gosto de ser cortejada Conquistada Eu gosto daquele clima Aquela coisa, sabe? E eu vou dominar Deixa Não vai precisar o swing Tá bom? Então Pode dormir tranquilo Pode Pode sonhar Olha essa mão Deixa eu olhar Eu vou falar uma coisa pra você Agora Olha essa mão Olha esses dedos Olha essa unha Eu só vou falar uma coisa pra você A Lola rima com o quê? Lola Rima com Quando eu olho pra Lola Eu fico imaginando Ela olhar A minha A minha Lola Lola Quando eu olho Lola Quando eu Lola Quando eu olho Eu tenho vontade De mostrar pra você Lola A minha A minha mente tola Ah Lola Escapou Poupou Me malandro Escapou Poupou Gente Me liberem Pelo amor de Deus Que eu preciso Acabou Acabou Você tem direito A fazer Agora pra terminar Você tem direito A fazer uma pergunta Pra Luz França E ele responder Você perguntar o que você quiser Ele responder o que você quiser É uma Tipo É sempre Todas as nossas entrevistas No final A gente dá direito A convidado A fazer qualquer pergunta Que vier na sua cabeça Ao Luz França E ao Sérgio Malandro E você pergunta o que você quiser E a gente responde O que a gente quiser Pode perguntar o que você quiser Olha pra ele E faz uma pergunta Que é pra gente finalizar O nosso programa E dizer que foi realmente Você é uma pessoa Já trabalhou em circo Lola Já Claro Porque você é um espetáculo Sou a circense Você é um espetáculo Mas eu sou De verdade Faz a sua pergunta Pro Luz França Que você quiser Quando você vê Na sua cabeça Você pergunta pra ele E ele responde E você tem Duas perguntas Ok Tá bom Luz França Pois não Por quanto dinheiro Você iria embora Deste programa Nossa Porra Porra Pergunta Foda Essa aí Que pariu Ela quis Ela quis Hein Ela tá comprando A minha vaga Você sentiu ela? Puta Essa mulher é um avião Meu irmão Ela já tá Ela me botou Essa mulher é uma águia Ela é uma águia Porra Responde pra ela Não sei Ela fez a pergunta Se ela é advogada É um milhão É um milhão de reais A gente paga A gente paga né Que coisa linda Vamos lá De você a eu Que coisa linda Que hora vai chegar De tu a eu What? De tu De você a eu De tu a eu Ok Ok Você tem astigmatismo mesmo? Como? Tem astigmatismo? Não Meu olho é pequeno Porra Porra Não tem Não vai nada Eu tô achando Que ela vai fazer uma pergunta Ela tá no clima Você tem astigmatismo mesmo? Eu não aguento não Deixa eu ver Porra Você é uma pegadinha Porra Pegadinha da Lola Tô aqui me mexendo aqui Ela me olha Eu tô aqui Que ela fala assim Fala sua pergunta Tá, tá bom Vamos tirar o astigmatismo Embora que você Tem que colocar isso Depois, por favor Ela chora de Vai amor Me diga Qual foi A mulher Mais Significante Da sua vida? Eita A mulher Mais Eu não tô Porque eu não fui nada Escuta A mulher mais Significante Da minha vida Tá pra chegar ainda Eu sinto que ela está Bem perto de mim E isso vai acontecer Talvez não seja hoje Nem amanhã Mas esse ano Ainda vai Pode ser na segunda A partir das 20 Na segunda Na segunda-feira A gente conversa Uma salva de palmas Pra essa menina Liga e maravilhosa Maravilhosa Ai Lola Que tá toda segunda-feira Ao vivo No Ratinho Ela é minha colega De trabalho Mas ela também Mora aqui dentro Do meu coração Luiz França Valeu a pena Talentosa Carismática Muito gente boa Não conhecia pessoalmente Bonita Com uma história maravilhosa Tem uma história muito bonita A história que a gente lita com Mas é muito bom Mas é uma história A sua história Quem ouviu essa história hoje Da onde você veio Como você conseguiu chegar aqui Passou por vários países Você conseguiu fazer vários programas de televisão E tá aí ainda Você tem muito futuro Você Esse negócio de atriz aqui Eu tô falando sério Eu vou fazer um filme agora Vai fazer um filme O Sérgio Mano do Errado que deu certo É sério mesmo E tem uma russa Eu ia filmar E você sabe que tem Você sabe que tem uma russa mesmo Tem uma russa Não, não Vocês tinham falado isso Não, tem uma russa mesmo Que é uma gringa Que Eu não vou falar o filme agora É Mas é um filme Que o diretor é o Pedro Henrique O Pedro Pedro Antônio Que era do Multishow A desboidora é a Daltal É pelo Melodrama E você é uma grande atriz Você realmente De repente Você vai ser Convidada Pra fazer uma participação especial Por esses seus lindos olhos Azul é verde Os seus olhos? Tá vendo que ele diz Estimatismo, né? É verdinho Alguma coisa por aí Alguma coisa clara Gente, muito obrigada Eu me diverti como nunca Com vocês De verdade Tá E eu tenho que agradecer Tanto vocês Como a toda parte Artística Parte da produção Tá Porque eu fui muito bem tratada E tem uma coisa muito bonita Que a gente Como artista Sente Que é aquela energia Quando você entra Quando as pessoas Te acolham Quando um diretor Começa a te enrolar E fala Não, você vai se aproximar Sete e um 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 Você percebeu Aliás, aqui É uma turma De sete Entendeu? Quando você chegou Foi uma moça Te receber Nossa Gente, fala sério Que é a morena Que é a morena mais linda Aqui é a morena mais linda Aqui é a morena mais linda Mas sabe a morena que está tudo bem? Porque eu falei pra ela assim Está chegando aí A primeira dama Um dia você será Eu estou sentindo que E olha Você está de parabéns Como é o nome da sua assessora? Irina 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 Você está de parabéns Ela está sempre te acompanhando E é uma pessoa muito educada Muito bacana De um astral maravilhoso Você está muito bem cercada E olha Eu vou falar uma coisa pra você Você tem uma luz muito forte Aqui Que eu estou vendo uma luz E você nasceu Vai ser feliz Obrigada Que assim seja Um beijo E você de casa E você de onde você está vindo a gente Estamos aqui no Papagaio Falante Se inscreva no nosso canal Papagaio Falante E também no Spotify É isso Essa é a nossa princesa Lola Que deu essa graça maravilhosa Muito obrigado Um beijo pra você Continue sendo assim Esse astral maravilhoso E a gente está sempre aqui No Papagaio Falante Agora geralmente Terças ao vivo Quinta ao vivo E você pode ficar vendo a gente Na nossa rede social O meu Instagram É Serginho Malando Arroba Não Arroba Serginho Malando Arroba Serginho Essa mulher me deixa perturbada Deixa eu sentir Essa mulher me deixa perturbada Vamos acabar com isso O meu L Branca Sigam aí Tchau gente Até a próxima Ser perturbado Eu sou muito nervoso Eu sou muito nervoso Vamos